Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Daniel Pereira, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e esse ano como de praxe, todos os anos a gente faz, tô trazendo aqui pra gente uma super revisão aí para os concursos de ingresso no sexto ano dos colégios militares. Provas aí que serão realizadas agora no próximo dia 29 de outubro, 2023, pra ingresso em 2024, tá bom? E antes de qualquer coisa, galera, eu quero saber em qual concurso você vai passar, qual concurso você vai ser aprovado. Você vai passar no Colégio Militar de Fortaleza, Colégio Militar de Manaus? Eu quero ver um comentário aqui embaixo ou pra quem tá assistindo aí o vídeo diretamente pela estreia, comenta ali no chat. Eu quero ver, deixa ali o seu comentário. Eu vou passar no Colégio Militar de Manaus? Eu vou passar no Colégio Militar de Fortaleza? Curitiba? Eu vou passar no Colégio Militar de Porto Alegre? Deixa o seu comentário aqui que isso é muito importante, eu quero ver e vou lançar braba, hein? Só vai passar quem comentar, se não comentar não passa, então corre ali na área de comentários e deixa o seu comentário aí pra gente, tá bom? Eu quero ver você aprovado, quero ver você estudando no Colégio Militar no que vem, então comenta lá agora, tá? No mais, galera, eu quero também te convidar a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e ativar também o sininho das notificações, porque assim sempre que a gente postar novos conteúdos aqui, você vai ser imediatamente notificado e vai poder vir assisti-lo aí logo na sequência. Com isso a gente consegue te ajudar aí a ser aprovado no Colégio Militar, a melhorar o seu desempenho na escola. Enfim, a nossa missão aqui é te ajudar e pra isso é só clicar embaixo do player do vídeo. Tem ali o botãozinho inscrever-se e o sininho das notificações, clica lá que a gente com certeza vai conseguir te ajudar, beleza? Não se esquece também de clicar no gostei, galera, o joinha. Se você clicar no joinha, o algoritmo do YouTube entende esse conteúdo aqui como o mais relevante e vai automaticamente divulgá-lo aí pra mais gente, tá bom? Bom, galera, chega de enrolação aqui, bora então para o nosso conteúdo, tá? Olha só, galera, é revisão aqui pro sexto ano 2023, 2024, tá? Bastante importante que vocês saibam, todas as questões que estão presentes aqui nessa lista são questões que caíram nas últimas provas do Colégio Militar, tá? Provas aí que aconteceram em 2022 pra ingresso em 2023. Então, conteúdo quentíssimo e que certamente pode estar presente aí na sua prova esse ano, tá bom? Pra quem quiser baixar a listinha das questões que a gente vai estar resolvendo aqui, elas estão disponibilizadas aqui embaixo na descrição do vídeo em PDF, tá bom? Rola ali pra baixo, faz o download da listinha e vai anotando e resolvendo tudo com a gente, tá? Um outro ponto importante, galera, é que é muito bacana também que vocês me sigam lá no Instagram e no TikTok, tá? A gente tem contas lá nas quais a gente posta dicas de matemática e dicas voltadas aí pros concursos dos colégios militares direto e que com certeza podem te ajudar. Então, corre lá, arroba Professor Daniel Pereira, segue a gente lá, tá bom? E chega da enrolação e bora aqui então pro conteúdo, né, galera? Olha só, vamos começar aqui por uma questão de Fortaleza, todas as questões do último concurso, conforme eu já falei, né, realizadas aí em 2022 para ingresso em 2023. A minha referência aqui, ó, é sempre aqui o ano de ingresso, tá bom? Então, bora lá, ó. As fotos abaixo são, tem um bebedouro histórico do Colégio Militar de Fortaleza, CMF. Na parte superior do bebedouro, é uma cobertura detalhada formada por dois triângulos iguais e dois trapézios iguais. Aqui daí então ele deixou até uma fotinha pra gente conseguir ver aqui o esquema, né? Ó, um trapézio aqui, né, deixa eu pegar outra cor aqui pra ficar melhor visível pra vocês. Ó, um trapézio aqui e um triângulo aqui, né? Obviamente eu tenho dois lados, né? Um aqui e outro lá atrás que não dá pra ver aqui nas imagens, mas a gente consegue entender isso, né? Seguindo aqui, ó. Na malha quadriculada, opa, aqui, ó. Na malha quadriculada abaixo estão representados o triângulo figura 1 e o trapézio figura 2 que formam o telhado, beleza? Agora, seguindo aqui pra próxima telinha, ó. O comandante do CMF deseja pintar todo o telhado do bebedouro com a famosa cor vermelha da boi na garança. Sabendo que cada lata de tinta cobre 0,835 metros quadrados e que cada quadradinho menor da malha quadriculada tem 25 centímetros quadrados de superfície, quantas latas de tinta são necessárias para pintar toda a cobertura do telhado do bebedouro? Então vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui, vamos fazer uma análise, né? Conforme eu já dei ali uma prévia pra vocês, aqui a gente consegue ver somente um trapézio nessa imagem e aqui somente um triângulo. Mas, pelas imagens aqui, a gente também vê o seguinte, ó. O triângulo que tá aparecendo nessa imagem da direita, ele tá tanto aqui, ó, quanto aqui também. Então são dois triângulos e dois trapézios. O trapézio, ó, eu tenho um aqui que tá de ladinho, não dá pra ver, e outro aqui. Então a gente precisa ficar ligado nisso, primeiro ponto, né? Aí ele falou ali das latas de tinta e aqui daí eu tenho uma imagem que tá aqui na malha quadriculada, né? Galera, a questãozinha clássica de malha quadriculada cai todos os anos aí, em quase todas as provas dos colégios militares. Então a gente precisa revisar isso aqui e precisa conhecer técnicas pra resolver isso aqui, né? Então vamos ver como é que a gente pode resolver essa questão aqui de uma maneira bacana, né? De uma maneira rápida, de uma maneira ágil e de modo aqui a matá-la aí o mais rápido possível, né? E acertar ela, claro, isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Olha só, o problema falou que o quadradinho menor aqui, ele tem 25 centímetros quadrados de área. Isso tá ali na outra informação ali da outra telinha, ó. Aproximar aqui, vou dar um destaque aqui pra vocês verem, ó. 25 centímetros quadrados, cada quadradinho desses. E aqui eu já tenho uma ideia e uma sacada bacana, pessoal. Olha só, daria pra eu trabalhar com esses quadradinhos aqui? Eu tenho vários deles aqui dentro, né? Com certeza daria. Mas eu tenho uma ideia melhor, galera. Em vez de eu usar como unidade de área esses 25 centímetros quadrados que correspondem a cada um desses quadradinhos, inclusive essa dica aqui pode ajudar vocês em diversas questões, tá? Em vez de trabalhar com esse único quadradinho, eu vou trabalhar com esses quadrados aqui, ó. Eu vou chamá-los de quadrados e vocês vão entender. Se eu falar quadradinho, é o quadradinho pequeno. E se eu falar quadrado, eu tô falando dessa estrutura azul aqui. Eu vou trabalhar com eles porque isso vai facilitar a minha vida, né? Eu vou precisar contar menos quadrados do que contar quadradinhos. Aí, claro, se eu vou trabalhar com isso aqui, eu tenho que saber qual é a área de cada quadrado desses. E aqui daí eu vou fazer esse cálculo aqui em cima. Olha só, galera. Pra eu trabalhar aqui com esse quadrado aqui, como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu vou contar quantos quadradinhos tem aqui dentro, já que cada um eu sei a área, 25, né? Ó, e como é que eu faço isso? Eu vou contar quantos ladinhos de quadrado eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui daí eu tenho 5 quadradinhos. Segui na mesma ideia que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Agora, pra ver o total de quadradinhos que tem aqui dentro, 5 vezes 5, ó. 5 vezes 5, é assim que a gente calcula a área de retângulos, né? Multiplico um ladinho pelo outro. 25 centímetros quadrados. Vou deixar a unidade aqui embaixo, né? E agora, pra ver a área total de cada quadrado, que é a estrutura inteira em azul, eu simplesmente multiplico 25 por 25, tá bom? 25 vezes 25, ganhando um tempinho nesse cálculo, isso aqui vai dar 625 centímetros quadrados, tá bom, galera? Vou ganhar um tempo aí pra agilizar alguns cálculos, pra gente poder gastar mais tempo nas revisões. Questões ou outras, né? Eu vou fazer ali algumas abordagens, revisando temas que são bastante quentes pras provas, tá bom? Então, 625 centímetros quadrados, cada um desses quadrados, tá, galera? Ó, 625 centímetros quadrados. E essa vai ser a minha unidade de área. Isso é uma estratégia bem bacana, especialmente quando eu preciso contar muitos quadradinhos pequenos. Eu pego vários deles e faço um aglomeradozinho de quadrados maiores. Isso é muito legal e ajuda bastante a gente, tá? Agora, o que eu posso fazer aqui? Ora, eu vou contar aqui a área desse trapézio, galera. Como é que eu vou fazer isso? Olha só, se liga. Isso aqui é um trapézio isósceles que eu tô vendo, né? Essa medida aqui, ó, ela é igual a essa medida aqui. Dá pra ver aqui porque ambas são diagonais desse quadradão aqui, ó, que tem quatro lados, né? Opa, desse quadradão aqui que tem quatro lados. Então, as medidas são iguais. É um trapézio isósceles. E se é um trapézio isósceles, galera, olha só essa técnica. A gente pode pensar tipo um tangrã, né? Como se fosse um quebra-cabecinha que eu desmonto e faço um reencaixe de modo a calcular a área de uma figura mais fácil. Ó, pensa aqui comigo, ó, se eu pegar esse triângulo aqui, ó, um triângulo retângulo, né? Como ele é igual a esse outro triângulo retângulo que tá aqui, ó, o que que eu posso fazer? Eu posso imaginar que eu tô arrancando ele daqui, ó, eu tiro ele daqui, né? Tiro ele daqui, vou fazer um monte de x aqui pra dizer que eu estou fazendo a retirada dele e faço o reencaixe dele aqui, ó, pessoal. Certo? Tá, mas por que que eu tô fazendo isso, ó? Tô fazendo o reencaixe dele aqui e agora o que eu vou fazer é simplesmente calcular a área de um retângulo, ó, galera. Quando eu faço esse reencaixe, eu formei esse retângulo aqui que eu dei esse destaque em roxo e calcular esse retângulo é muito mais fácil, ó. Como é que vai ficar? Vejam que eu tirei esse triângulo daqui, como se fosse um quebra-cabecinha, né, um tangrã, tirei ele e reencaixei lá do outro lado. Virou um retângulo, tá? Isso aqui vale pra trapézios ósceles e essa mesma técnica vocês podem usar pra diversas outras figuras de modo a facilitar a vida de vocês. Tá bom? Então agora eu vou contar aqui quantos quadrados eu tenho aqui nessa estrutura, ó. Vejam só comigo, ó, deixa eu pegar aqui uma outra cor pra ficar mais fácil aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados aqui e aqui eu tenho 1, 2 de altura. Agora pra ver quantos quadrados eu tenho ali dentro, eu faço 5 vezes 2 que me dá aqui um total de 10 quadrados. Fechou? Aqui eu sei que são 10, vou deixar quad aqui pra dizer que essa aqui é a área em quadrados. Pra eu saber em centímetros quadrados, eu tenho que multiplicar o 10 por 625. Não se esqueçam disso, tá? Mas isso eu vou fazer depois. Primeiro eu vou contar em quadradinhos, tá? Seguindo agora a mesma ideia aqui, pessoal, observem que aqui eu tenho um triângulo isósceles, ó. Esse lado aqui, ó, o que que eu consigo ver, ó? Esse ladinho aqui é igual a esse ladinho aqui, né? Se eu pensar aqui então, mesma ideia que eu usei ali como se fosse um quebra-cabeça, um tangrã, ó, eu consigo tirar esse triângulo aqui de baixo, ó, esse triângulo roxo aqui que eu tenho destaque roxo embaixo e colar ele aqui em cima. São duas metades do mesmo triângulo. E fazendo isso, pessoal, ó, vou fazer um x aqui pra dizer que eu retirei essa parte daqui. E quando eu reencaixo ele aqui, eu formo um quadrado, ó. Aqui dá pra ver que é um quadrado que tem área igual a quatro quadrados, ó. Aqui dentro eu tenho quatro quadrados, certo? Vou deixar aqui, ó, quatro quadrados. Essa é a área ali do meu... É, assim, é a área de um quadrado que é equivalente à área do triângulo que eu tinha inicialmente, ó. Essa área aqui, tá bom? Quatro quadrados, aí, claro, eu ainda contei quadrados. Não estou trabalhando aqui com a medida em centímetros quadrados ainda. Isso eu vou me preocupar logo na sequência. Relaxa aí, tá? Agora vamos pensar, pessoal. Pra eu ver a área total em quadrados desses dois, daria pra multiplicar pelo 625, mas eu vou fazer isso por último, a fim de trabalhar com números menores, tá bom? Olha só minhas técnicas aqui, minhas táticas, ó. Vou somar aqui o 14 mais... O 10 mais 4 que vai dar 14, né? 10 mais 4 que vai dar 14. O que significa isso? Que eu tenho aqui 14 quadradinhos ao todo nesse meu quadrado. Mas agora, cuidado, né, galera? Lembra que eu tinha comentado que eram duas faces de cada, ó? Veja aqui comigo, ó. Deixa eu pegar outra cor. Ó, eu tenho duas faces dessa aqui e duas faces dessa aqui no meu telhado completo, lembra? Então, eu tenho que dobrar esse valor de 14 quadrados que eu tenho, né? Afinal de contas, quando eu calculei isso aqui, eu peguei só esse lado aqui, essa face, desculpe, e só essa face. Tem as outras duas que estão em volta. Então, o que eu faço aqui agora, ó? Eu pego esse 14 que eu cheguei, 14 quadradinhos, e multiplico por 2. Isso aqui vai virar simplesmente 14 vezes 2, que vai me dar 28 quadrados, tá? 28 quadrados é o total do telhado. Só que isso tá em quadrados. Agora, como cada quadrado desse que eu computei tem 625 centímetros quadrados, eu tenho que fazer o produto 625 vezes 28 para ver a área total em centímetros quadrados, tá? Eu vou anotar aqui, ó, a área total em centímetros quadrados. Vou fazer 625, que é a área de cada quadrado, vezes 28. E vamos lá, né, pessoal? 8 vezes 5 aqui dá 40. Vou fazer essa continha aqui na íntegra para vocês lembrarem como faz, ó. 8, vou pegar outra cor. 8 vezes 5 aqui dá 40, sobe 4. 8 vezes 2, 16, mais 4 dá 20, vai 2. 8 vezes 6, 48, mais 2 dá 50. É muito importante saber atavuado na ponta da língua, senão fica difícil a hora da prova, tá? Ó, agora, como eu tenho que multiplicar o 625 pelo 2, né, eu vou para a linha de baixo, só que eu preciso pular essa ordem, né? Então, aqui eu vou colocar um maizinho. Tem gente que eu coloco a zero, isso fica a critério de vocês, não tem problema. O importante é não botar um algarismo da multiplicação aqui, tá bom? Para não me perder e não somar esses caras aqui sem querer, já que eles são do primeiro dígito, né, eu venho aqui e corto eles, ó, faço um cortezinho. Isso é muito importante para a gente não se perder na questão. Agora, eu vou pegar aqui, ó, 2 vezes 5 vai dar 10, 0 vai 1 aqui. Ó, cuidado na hora de subir, pessoal, que tem muita gente que se embanana aqui, ó. Olha aqui para o 2 e quer mandar o 1 lá para cima do 6, não pode, tá? Quando eu vou decidir para onde sobe o algarismo, né, da dezena do resultado ali que eu multipliquei, eu tenho que olhar aqui, ó, se eu fiz 2 vezes 5, o 10 vai ter o 0 que vem aqui e o 1 vai subir aonde? Vai subir a esquerda desse 5 que eu multipliquei. Muito cuidado para não fazer essa confusão, tá? Então, 2, 5, 10, 0 vai 1, 2 vezes 2, 4 mais 1 dá 5 que vem aqui, 2 vezes 6 dá 12. Pronto, agora eu somo tudo, ó, 0, 0, 0 mais 5 dá 5, 5 mais 2 dá 7 e aqui daí eu simplesmente abaixo 1, tá? Cheguei aqui daí, então, galera, em 17.500 centímetros quadrados, né? Essa aqui é a área total do meu telhado. Cuidado, tá em centímetros quadrados, uma vez que o 625, que era a área de cada quadrado lá que eu usei como unidade, né, ela estava em centímetros quadrados, então isso aqui tá em centímetros quadrados. Agora vamos ver o resto aqui da questão, ó. Ele fala que sabendo que cada lata de tinta cobre 0,875 metros quadrados, aí ele quer saber quantas latas eu vou precisar para cobrir isso aqui, né? Vamos lembrar, então, galera, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é uma transformação de unidades. Eu vou pegar esse carinha aqui que tá em centímetros quadrados e vou transformá-lo para metros quadrados, já que o valor de cada lata de tinta, ou o que ela consegue recobrir, tá aqui em metros quadrados, né? O que eu vou fazer aqui, então? Para eu transformar unidades, se você não lembra, vamos utilizar lá o nosso queridíssimo diagraminha de transformação de unidades do sistema decimal para a área. Para isso, lembra aqui que o prof, olha lá, ó, cagada, pulei um, desce muito. Eu vou repetir aqui para vocês, ó, cagada, desce muito. Vejam que eu dou até uma coisa ali no meio para lembrar que eu tenho unidade principal aqui, ó. Então, de novo, ó, cagada, desce muito, macetinho para vocês não esquecerem, né? Agora, como eu tô trabalhando com unidades de área, então, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, beleza? E, como eu estou aqui, ó, vamos lá, como eu tô aqui, deixa eu pegar outra cor aqui, como eu tô em centímetros quadrados e quero chegar no metro quadrado, ó, vou marcar aqui, ó, para chegar no metro quadrado, eu tenho que andar uma, duas casinhas no diagrama para a esquerda. Só que agora lembre, pessoal, como eu tô trabalhando com metros quadrados, tenho expoente dois ali na minha medida, né, metro quadrado, cada casinha dessas que eu pulo no diagrama equivalem a duas casas decimais. Se eu pulei duas, então, eu faço dois vezes dois, que dá quatro casas decimais. Então, eu chego aqui nesse 17.500 e ando com a vírgula quatro casinhas para a esquerda. Lembre-se ainda comigo, ó, se fosse comprimento, que era metro, não tem o quadrado em cima, cada casinha no diagrama é simplesmente uma casa decimal. Isso é o que vale para a maioria das unidades, tá? Vamos pensar aí em comprimento, que é metro, vamos pensar aí em capacidade, que é litro, uma casinha para cada um, tá? Massa, que é quilogramas, né, gramas ou quilogramas, é uma casinha para cada um. Quem muda são somente área, que aqui no caso são duas casinhas com a vírgula para cada casa no diagrama, e volume, metro cúbico, que tem expoente três, cada casinha no diagrama são três casas decimais. Tá? Mas aqui a gente está trabalhando com área, então são duas para cada um, que a gente já computou, são quatro no total. Lembre disso, isso aqui é muito quente e vai estar na sua prova, tá bom? Então, vou contar quatro casinhas com a vírgula para a direita. O 17.500 não tem vírgula, subentenda-se então que a vírgula está posicionada imediatamente após o último algarismo aqui, ó. Vou andar com ela quatro casas para a esquerda, então. Vamos lá, uma, duas, três, quatro, ó. A vírgula vai parar aqui, então vou ter aqui o número 1,75 metros quadrados, né? Vejam que depois a vírgula, fios zeros por último não fazem diferença, já eliminei eles aqui para a gente, tá bom? E agora veja, essa aqui é a área total do telhado, né, em metros quadrados. E o problema falou aqui para a gente, galera, se liga só. Ele falou aqui que cada lata de tinta corresponde a 0,875 metros quadrados, que é malandro, já está nos esquemas de estar a malandrar e já notou que é o dobro, né? Mas se você não se lembra, pensa da seguinte maneira, né? Ou melhor, se você não teve essa sacada, pensa da seguinte maneira aqui com o prof, pessoal. Cada lata de tinta corresponde a 0,875 metros quadrados. É como se cada 0,875 metros quadrados correspondesse a uma lata de tinta. Esse valor aqui, então, é uma lata de tinta. Para cada valor igual a esse, eu vou ter uma lata de tinta. E o que eu quero saber é o quê? Quantas latas de tinta, quantos 0,875 cabem aqui dentro? Para eu saber isso, eu faço uma divisão da área total que eu tenho pelo 0,875. Então, eu chego aqui e faço a divisão, ó. 1,75 dividido por 0,875. E aqui a gente já vai revisar a divisão com vírgula, né? Se você não se lembra como é que faz divisão de números com vírgula, relembra aqui com o prof agora, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é igualar as casas depois da vírgula dos meus dois termos. Ó, quantas casas eu tenho aqui? Tenho duas. E quantas eu tenho aqui? Tenho três. Então, a primeira coisa que eu faço é deixar todo mundo igual. Como que eu faço isso? Colocando zeros naquele número que tem menos casas. Aqui eu tenho duas, aqui eu tenho três. Então, para igualar, eu venho aqui e coloco um zero aqui. Pronto, tudo igual, ó. Três casas depois da vírgula aqui, três casas depois da vírgula aqui. Agora que está tudo igual, eu venho e corto as vírgulas. Cortei as vírgulas, né? Corto esse zero aqui à esquerda, que sem vírgulas já não serve para mais nada. E agora eu faço a divisão de 1750 por 875. Aí você fala, mas professor, me lasquei porque eu não sei fazer essa conta. Relaxa, Estela, que eu vou demonstrar como é que faz o rolete aqui, ó. Vamos lá com o prof, ó, pessoal. Eu não sei a tabuada do 875, né? 875 vezes que número que vai dar 1750? Tem que pegar ele inteiro aqui, né? Deixa eu pegar outra cor, ó. Tem que pegar ele inteiro aqui para fazer o cálculo, correto? Eu posso não saber a tabuada do 875, mas eu sei a tabuada do 900. A tabuada do 900 é a tabuada do 9 com dois zeros a mais no final. Pense aí comigo, 900 vezes 1 é 900. 9 vezes 1 é 9, 900 vezes 1 é 900. 9 vezes 2 é 18. Então, 900 vezes 2 é 1.800. É o 18 com dois zeros a mais no final. E assim, com a tabuada do 900, sabendo a tabuada do 900, eu posso estimar que número vem aqui no meu quociente, tá? Então, imagina aqui comigo, ó. Eu sei que 900 vezes 2 daria 1.800. Repara, 9 vezes 2 é 8. 900 vezes 2 daria 1.800. 1.800 fica um pouco maior que esse cara. É verdade, mas 875 é um pouquinho menor que 900. Logo, 900 vezes 2 é 1.800. Então, 875 vezes 2 vai ser um pouquinho menor do que 1.800. Então, possivelmente, 875 vezes 2 pode dar. Se não for vezes 2, com certeza vai ser vezes 1. Então, vale a tentativa fazer 875 vezes 2. Eu venho aqui agora e faço a continha aqui embaixo. Entenderam essa ideia? Qual que é a ideia disso, pessoal? É eu não ter que ficar chutando um monte de número aleatoriamente. Eu uso uma tabuada próxima para estimar e com isso eu vou fazer uma ou duas contas no máximo. Essa é a técnica para fazer divisão quando a gente tem mais de um dígito aqui no divisor de maneira mais rápida e precisa. Se liga nisso, anota aí que você vai precisar na sua prova, tá bom? Então, vamos lá. 875 vezes 2. Bora lá, bora lá, meus par. Só 2 e 5 dá 10, 0 vai 1. 2, 7, 14 mais 1, 15 vai 1. 2, 2, 16 mais 1, 17. Olha lá. Olha que coisa bonita. Deu exatamente o valor que a gente estava buscando, né? 875 vezes 2 dá 1.750, que menos 1.750 dá 0. E aqui acabou, né? Vejam que eu não faço a subtração ordem a ordem, porque eu já sei que um número menos ele mesmo sempre vai dar 0, né? E aqui, então, a gente chega em duas latas de tinta. Acabou o problema, tá, galera? Alternativa correta aqui de letra B de bosque. É, pensou que ia falar besteira, né, safado? Beleza, pessoal? Tranquilo? Letra B aqui, então, duas latas de tinta e aqui matamos a primeira questão. Fechou? Tranquilinho, né, galera? Então, sim, bora aí continuar a nossa revisão aqui, ó. Questão 2, ela caiu aí na provinha de Manaus, tá, pessoal? Todas as questões atuais das últimas provas aí. E bora lá. CMM 2023. Geometria, em grego, significa geoterra, metria, medida. É um ramo da matemática que estuda padrões de formas, tamanho e posições relativas de figuras e as propriedades dos espaços. Anabella está estudando com sua turma as figuras geométricas abaixo. Legal. Então, aqui daí a gente tem algumas imagens de figuras, né? Ó, elas são nomeadas aqui por letrinhas A, B, C, até a letra I aqui, né? Certo? E seguindo aqui agora, vamos ver. Observe algumas das afirmações que Anabella e sua turma fizeram. 1. As figuras geométricas B, C, F, G e H são poliedros. 2. As figuras B e H são corpos redondos. 3. A figura F é uma pirâmide de base retangular e a figura G é uma pirâmide de base pentagonal. 4. As figuras AD e E são polígonos. E 5. A figura I, na verdade, né, mostra duas retas perpendiculares. Anabella e sua turma fizeram afirmações corretas nos itens. Então, a gente tem que escolher qual desses itens aqui estão corretos, tá, galera? E eu peguei essa questão aqui para revisar a parte geométrica com vocês, galera. A geometria tem chovido nas provas, tá? E parte teórica, principalmente. Então, a gente vai fazer uma revisão aqui dessa parte de poliedros, tá? Isso aqui é muito importante, é muito quente, tem que cair nas provas aí direto, tá? Matemática não é só continhas. Tem algumas questões sempre aí envolvendo a parte teórica também, tanto de polígonos quanto de poliedros, tá bom? Então, poliedros mais quentes, poliedros mais quentes, diga-se de passagem. Então, vamos fazer aqui uma breve revisão, uma breve abordagem de alguns tópicos que são bastante importantes, tá bom? Vou fazer aqui embaixo, galera. A primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, ó, é que sólidos geométricos, eles são divididos em duas classes. A gente tem, assim, duas classes de maneira geral, tá? A gente tem aí poliedros e a gente tem também os corpos redondos. São coisas diferentes, poliedros nunca são corpos redondos e corpos redondos nunca são poliedros. Se é uma coisa, não é outra, e se é outra coisa, não é a primeira. Fica ligado nisso, tá? Então, primeiro eu vou colocar aqui, ó, galera, eu tenho aqui os meus poliedros, tá bom? E aqui a gente tem os nossos corpos redondos. Os corpos redondos, vou começar por eles aqui, galera, eles são aí de maneira bem geral, aqueles corpos, né? Primeiro são sólidos geométricos, ou seja, são sólidos, são figuras tridimensionais. Se você ficar na dúvida se é um sólido geométrico ou não, você pode pensar se seria possível fazer um furinho nele e colocar água lá dentro. Se for possível, porque ele tem espaço tridimensional e sim, seria possível ele é um sólido geométrico. Se não der, por exemplo, essa figura aqui, ó, galera, essa figura aqui, ó, não é possível fazer um furo nela e colocar água lá dentro. Ela é bidimensional. Logo, já deixando spoiler pra vocês, isso aqui é um polígono, mais precisamente um polígono que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis lados, então o nome dele é um hexágono, tá? Então essa figura aqui não seria um sólido geométrico, tá? Agora, voltando aqui, os corpos redondos, então, né, eles são sólidos geométricos, são figuras tridimensionais que têm alguma face arredondada. Pelo menos uma face arredondada. Se ele cumprir esse requisito, então ele é um corpo redondo. Os principais corpos redondos que a gente tem, galera, são aqui, ó, os cilindros, tá? O que que são os cilindros? Lembra aquele formato de copo clássico, né? Só que o copo é aberto em cima, ele tem que ser fechado, tá bom? Esse é o cilindro. Outro sólido geométrico, a gente já vai ver aqui, ó, pessoal, outro corpo redondo, desculpem, é o cone, que lembra o chapéuzinho de aniversário, tá? Bem clássico aí. E o último aqui é a esfera, tá? Esfera que representa aí uma bola, tá bom? Não são os únicos, mas esses são os principais e os que mais caem nas provas. Lembrando que qualquer sólido que possua alguma face arredondada é um corpo redondo, tá bom? Agora aqui a gente tem os poliedros, galera, e os poliedros, eles são classificados aqui de maneira sucinta, ó, nos poliedros de Platão. Já vou mostrar pra vocês quem são eles, tá? A gente tem aqui os prismas, tá bom? Prismas também aqui, né, são poliedros e o C aqui por último as pirâmides, tá? Minha letra tá feia, tô fazendo corrido aqui, né, mas acompanha o que eu tô falando que vocês conseguem ler o que eu tô escrevendo, tá? Então, ó, poliedros de Platão, prismas e pirâmides. Agora, olha só a diferença, galera, os poliedros, eles são formados somente por linhas retas. Eu não tenho nenhuma linha meio curva e nenhuma superfície curva nele, tá? Se tiver alguma coisa curva, então ele não é um poliedro, ele é um corpo redondo, tá bom? E aqui dentro dos poliedros, a gente tem esses três carinhas aqui. Todos são poliedros, mas cada um aqui dentro, né, eles têm classificações diferentes aqui e eles têm propriedades diferentes. Vou mostrar pra vocês os poliedros de Platão, galera, que estão aqui, ó. Separei eles aqui nessa figurinha, né, olha só, aqui a gente tem o tetraedro, que é um poliedro de Platão e também é uma pirâmide, né? Diga-se de passagem, ele é uma pirâmide, já vou comentar as pirâmides, tá? Aqui a gente tem o hexaedro regular, que também é conhecido como cubo, tá bom? Os elementos deles aqui, ó, todo poliedro, na verdade, não só os de Platão, galera, Eles são compostos aqui por faces, que são polígonos que se fecham formando eles, tá? Aqui, por exemplo, são faces triangulares, as arestas, que são as linhas, tá? E os vértices, que são os pontos de união ali das arestas, tá bom? Todos os poliedros são formados aqui por esses elementos, né? E aqui daí, ó, o tetraedro regular tem quatro faces, quatro vértices e seis arestas. Cuidado, não confunda o tetraedro regular com essa figura aqui, ó. Tem gente que vê o tetra aqui, que representa quatro, e pensa, tetraedro é esse aqui. Os poliedros são nomeados de acordo com as quantidades de faces que ele tem, tá? Então, se aqui eu tenho quatro faces, né, que seriam essas duas aqui, Uma lá atrás e uma aqui embaixo, ele é um tetraedro. Esse cara aqui embaixo é um hexaedro, que também é conhecido como cubo, beleza? Seguindo aqui, ó, quem são os demais poliedros regulares ou poliedros de Platão? Já vou comentar isso, tá? Ó, galera, aqui eu tenho um octaedro regular, que é essa figura aqui, tem oito faces, tá? Dodecaedro regular, que é formado por doze faces pentagonais, ou seja, doze pentágonos que se fecham aqui. E por fim, eu tenho o icosaedro regular, que é formado aí por vinte faces, tá bom? Por que que eles têm essa classificação separada aqui, né, poliedros de Platão? Porque eles são todos sólidos geométricos, pessoal, que possuem todas as medidas de arestas iguais e todas as faces iguais, tá? Então, aqui nesse caso, ó, todos os triângulos equiláteros que formam o octaedro regular. Aqui no caso do hexaedro regular, que é o cubo, são todos os quadrados que formam eles, tá? E eles são bastante importantes justamente por eles terem essa propriedade, por isso que eles têm essa nomenclatura à parte, a gente chama ele de poliedros de Platão. Fechou? Beleza? Agora vamos ver aqui os demais sólidos que eu também comentei. Galera, o que que são os prismas? O que que, ó, olha só, o que que caracteriza um poliedro que é chamado de prisma, pessoal? Vou pegar um exemplo que tá aqui, ó, dá uma olhadinha aqui com o prof, ó. Isso aqui é um exemplo de prisma, galera. Como é que eu sei que ele é um prisma? Se liga só. Ele é um prisma porque ele tem duas bases, que são faces paralelas iguais, aqui no caso são dois pentágonos, né, um, dois, três, quatro, cinco, ligados por arestas laterais. Essa é a caracterização, né, essa é a característica que me faz saber que isso aqui é um prisma. Duas bases paralelas ligadas por arestas laterais. Nesse caso ainda é um prisma reto, ó, que dá pra ver aqui que os ângulos aqui são todos retos, né? Como assim reto? Ele é retinho. Se ele for tortinho, então, nessa situação a gente diz que ele é um prisma oblíquo, que no caso é um prisma reto, tá? Então esse aqui é um prisma, tá bom? Tem outro prisma aqui, ó, isso aqui, a figura F também é um prisma. Ele não tá de pezinho, ó, mas eu tenho dois triângulos aqui, ó, certo? Ligados por arestas laterais aqui. Então isso aqui também caracteriza, é característica de um prisma, tá? E por fim aqui eu tenho as pirâmides, pessoal. O que caracteriza as pirâmides? As pirâmides, elas são formadas, elas são parecidas com os prismas, tá? Só que em vez de elas terem duas bases, elas têm uma base só. É um exemplo de pirâmide aqui, ó. Ela tem uma base aqui embaixo e cada um dos vértices aqui da base são ligados a um vértice que tá lá em cima ou lá embaixo, se ela tiver de ponta cabeça, não importa, né? Mas ligados através de arestas laterais, tá? Observe que todas as faces laterais, as faces que ficam em torno aí de uma pirâmide, são triângulos, tá? E já aqui nos meus prismas, essas faces aqui são paralelogramos. Nesse caso específico aqui, retângulos, já que se tratam aqui de prismas retos, né? Aí você fala, mas professor, paralelogramo e retângulo são coisas diferentes. Lembre da definição de paralelogramo, galera. Paralelogramo é um quadrilátero que possui dois pares de lados opostos paralelos. Assim sendo, o retângulo é um paralelogramo, o quadrado é um paralelogramo, né? Sendo qualquer quadrilátero que possui aí dois pares de lados opostos paralelos, ele é um paralelogramo, tá? Beleza? Bom, então aqui relembramos aqui os três tipos de sólidos, tá, galera? Os três tipos de poliedros, desculpem, de Platão, os prismas e as pirâmides, né? E aqui, então, a gente tem os desenhos e agora sim a gente consegue atacar a questão. Vamos dar uma olhadinha aqui, galera, olha só. Aqui, item 1. As figuras geométricas, já vai ter que voltar ali, né? As figuras geométricas B, C, F, G e H são poliedros. B, C, F, G e H, ó. O B, opa, já começou errando, ó. Galera, isso aqui não é um poliedro, tô vendo que isso aqui é um cilindro deitadinho. Lembram-se aí, o cilindro, ele é um corpo redondo, tem uma face arredondada, né? E se ele tem uma face arredondada, ele é um corpo redondo, ele não é um poliedro. Poliedro de corpos redondos, coisas separadas. Mentira, é buro, é buro. Esse aqui tá fora, né? É falsa. Segunda, as figuras B e H são corpos redondos. Vamos ver, pessoal. Figura B tá aqui, é um corpo redondo, ótimo. E H também é um corpo redondo, ó. Esse aqui também é um corpo redondo, né? Ela não é um dos três tipos ali mais clássicos que a gente viu, mas eu tô vendo que ele é um sólido geométrico. Dá pra entender aqui pelo desenho, né? E ele possui faces arredondadas. Então, sim, isso aqui é um corpo redondo, tá? Não é um corpo redondo que a gente estuda aí a nível sexto ano, mas é importante que a gente saiba reconhecê-lo como um corpo redondo. Então, sim, é um corpo redondo. A 2 aqui, então, ela é verdadeira, tá? A 3 aqui, ó, pessoal. A figura F é uma pirâmide de base retangular e a figura G é uma pirâmide de base pentagonal. Vamos ver aqui, ó. A figura F é uma pirâmide de base retangular. Opa, figura F aqui, pirâmide de base retangular. Mentira, né, galera? A gente acabou de ver que isso aqui é um prisma, né? Pra ser pirâmide, tem que ter uma base só ligada a um vértice lá em cima. E aqui eu tenho duas bases. Isso aqui é um prisma, não é pirâmide. Vejam as caracterizações. Tem que saber as diferenças aqui, né? Essa aqui, então, é falsa. É burro? Burro? Burro, o senhor, tá errado, né? A G ali, deixa eu ver se a G é... A G, ó, a G tá correta, né? A G, de fato, é uma pirâmide, mas como errou em uma, a outra também tá errada, ó. Pirâmide de base pentagonal ligada a um vértice lá em cima. Esse, sim, é uma pirâmide, tá bom? Então, mas, de qualquer forma, a 3 está falsa. Seguindo aqui a 4, ó. As figuras A, D e E são polígonos. Vamos ver a figura A aqui, pessoal. A figura A é um polígono, até dei o exemplo pra vocês, né? São figuras bidimensionais formadas por linhas retas e que se fecham. Essa é a caracterização, essa é a definição de polígono, né? Então, de fato, isso aqui é um polígono. A A é um polígono, opa, mas a D aqui não é e tem que tomar cuidado, né? Vocês olham lá, ah, uma figura bidimensional sempre é um polígono. Isso aqui é redondo, pessoal. Se o polígono tiver alguma linha redonda ou alguma coisa arredondada, não é polígono, tá? Isso aqui é um círculo, já que ele tá pintadinho aqui dentro. Se eu falar só nessa parte redonda aqui que tá em volta, a gente fala que é uma circunferência, mas não é polígono, tá? Então, aqui tá errado. E a E? Vamos ver se a E seria um polígono? Essa E aqui também não é um polígono, tá, galera? Porque a gente tem esse cruzamento das linhas aqui. Isso aqui não pode acontecer num polígono. Então, isso aqui não é polígono. Na pior, eu poderia dizer que são dois polígonos unidos pelo vértice aqui, dois triângulos, tá? Mas um polígono não é, né? Não tem como afirmar isso aqui. Então, a 4 é falsa. E por fim aqui, a 5. A figura I mostra duas retas perpendiculares. Galera, notem aí que essa palavrinha, muita gente não sabe o que significa, né? Ela não é tão comumente abordada até 5º, 6º ano aí, mas nos estudos pré-colégio militar é muito importante que vocês saibam do que se trata porque cai e os colégios militares já cobraram mais uma vez. Retas perpendiculares são retas que formam 90 graus entre si, ó. Então, sim, isso aqui são retas perpendiculares. E detalhe, pessoal, estão vendo aqui esse quadradinho com uma bolinha no meio que eu tô sinalizando? Isso aqui indica retas perpendiculares que correspondem a um ângulo que mede 90 graus, tá? Vamos até dar mais uma relembrada aqui em outras coisinhas que também valem, pessoal. Ó, todo ângulo que é menor do que 90 graus, ó, tipo esse ângulo aqui, o ângulo corresponde à abertura entre duas linhas, entre duas retas, tá? Esse ângulo aqui a gente chama de ângulo agudo, tá? E se eu tiver esse ângulo aqui, ó, se liga só, deixa eu pegar outro aqui. Ó, se eu tiver esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é um ângulo obtuso, ele é maior que 90. O 90 graus seria aqui, né? Então, como esse ângulo que eu desenhei aqui, ele é maior do que 90, né? Maior do que 90, dá pra ver que a abertura dele é maior, certo? Então, ele é um ângulo obtuso, ângulo agudo e ângulo obtuso, né? O ângulo agudo é menor que 90 graus e o obtuso é maior que 90. Maior que 90 e menor que 180. O ângulo de 180 graus seria o ângulo raso, tá, pessoal? O ângulo raso é o ângulo de exatamente 180 graus, tá? Que seria uma meia volta. Fechou? Beleza? Bom, então aqui ele tá falando, mostra duas retas perpendiculares. A número 5 é verdadeira, né? Com isso a gente tem aqui, ó, 2 e 5 verdadeiras. A alternativa correta é a letra B, de bosque aqui de novo, beleza, galera? É a 2 aqui da então gabarito de letra B, beleza? Aqui tem os poliedros de Platão que eu já mostrei pra vocês. E agora vamos pra questão 3, com essa questão 3 que caiu aí na provinha do rio, galera. A gente vai revisar a parte de numeração romano, tá? A numeração romana, sistema de numeração romano. E também a parte de sequências, tá? A gente vai falar aqui de PA, progressão aritmética. Talvez vocês não conheçam por esse nome, não precisa necessariamente conhecer por esse nome, mas as ideias trazidas por esse tipo de sequência, vocês têm que saber que vai cair na prova de vocês, tá? Tem caído direto, tá super na moda. Então vamos lá, olha só. A 22ª Copa do Mundo FIFA ocorrerá no Qatar em 2022, sabendo-se que esse campeonato acontece a cada 4 anos e supondo que ele continua ocorrendo por muito tempo. No ano de 2930 está ocorrendo a, aqui daí, Xanana Copa do Mundo, né? Aqui daí, Xanana Copa do Mundo e por aí vai, né? Até a alternativa aí a gente vai ter que fazer uma análise aqui pra ver. E vamos lá, né, pessoal? Vamos dar uma relembrada aqui nesse tópico. Vamos ver aqui, só antes da gente começar aqui, né, resolução, galera. Quero pedir, se você ainda não deixou seu like, seu gostei aqui, deixa o gostei aqui embaixo, só clicar no joinha, isso é muito importante pra fortalecer o canal, tá bom? Já aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, tá? Que assim, sempre que a gente postar novos conteúdos aqui, você vai ser imediatamente notificado e vai poder vir assisti-lo aí logo na sequência, beleza? Ademais, pessoal, também aproveita e já segue o prof lá no Instagram e no TikTok, arroba Professor Daniel Pereira, se vocês precisarem aí de algum auxílio e recurso com a prova de vocês, a gente vai ajudar vocês, tá? Então corre lá, faz esse rolê aí, tá bom? De volta aqui pra gente dar seguimento. Então bora lá, ó. Aqui daí primeiro de tudo, né, galera? Ele falou aqui que é a vigésima segunda Copa, tá? Já vou anotar aqui, ó, por que vigésima segunda? Vamos relembrar aqui os valores de cada algarismo romano, galera? A primeira coisa que eu vou fazer com vocês é relembrar aqui essa parte de algarismos romanos, tá? Então vamos dar uma relembrada nisso e depois eu vou falar aí de sequências, tá bom? Algarismos romanos, bora lá. Algarismos romanos. A minha letra é um pouquinho melhor que isso, tá, galera? Mas aqui eu tô fazendo corrida mesmo, tá? E vamos lá, relembrando aqui os algarismos romanos, pessoal. Do menor valor pro maior, ó. A letra izinho representa o número 1, tá? Eu tenho a hábito de colocar dois tracinhos aqui em cima, tá, galera? Um em cima e outro embaixo, tá bom? O izinho aqui é o 1, o vzinho é o 5, o xzinho vale 10, tá? Aqui daí a gente tem o próximo, que é o L, que vale 50. Depois a gente tem aí o C, que vale 100, tá bom? Depois a gente tem o D, que vale 500. O D, que vale 500. E o M, que vale 1.000. Esqueci de alguém aqui? Acho que não, né? Se eu esqueci aparecer depois, eu volto aqui, mas acredito que estejam todos aqui. É bastante comum, galera. Assim, na verdade, não é bastante comum, mas já vi aparecer também eles colocarem isso aqui, ó. O V com uma única barra em cima, tá? Esse V com uma única barra em cima significa que aí o valor desse algarismo que tá aqui embaixo multiplicado por 1.000. Então, seria o 5.000 nessa situação. Não é tão comum, mas já apareceu. Então, é bom que você saiba, tá? Enfim, aqui daí, então, eu tenho todos os algarismos romanos, que vão aqui do 1 até o 1.000, né? Mostrei aqui que se tiver a barra em cima é bastante comum aí, né? Ou melhor, é normal. Assim, na verdade, não é normal nada, né? Tô me perdendo tudo aqui. Na verdade, aqui, se aparecer, significa que é vezes 1.000, mas não é normal e nem comum ele aparecer, tá? Enfim, galera, aí aqui, com esses algarismos que a gente tem aqui, a gente consegue compor diversos números no nosso sistema de numeração romano, tá? E daí tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir. Vou pegar um exemplo de número aqui só pra vocês entenderem como é que ficaria, ó. Por exemplo, aqui o 2.930, tá bom? Vou pegar esse número, eu não vou precisar compor ele aqui segundo o nosso sistema de numeração romano. Não nessa questão, mas eu quero que vocês vejam como que ficaria, tá? A primeira ideia que a gente precisa ter aqui, galera, é que é pra gente escrever o nosso número que tá no sistema indoarábico, tá? A gente chama aqui esse sistema de numeração indoarábico, que é o que a gente usa aí no dia a dia. Pra escrever ele na forma de número romano, o que a gente faz? A gente pega primeiro o valor relativo ou valor aqui posicional de cada um dos algarismos, a começar daquele que tem lá o maior valor posicional, que nesse caso é o 2. Esse 2 tem valor posicional 2.000. Valor posicional ou valor relativo é a mesma coisa. Por que 2.000? Porque ele tá na unidade de milhar, né? Ó, unidade simples, dezena simples, centena simples e unidade de milhar. É a quarta ordem. As ordens são numeradas da direita pra esquerda. Primeira, segunda, terceira e quarta, ó. Essa é a primeira. Primeira, depois vem a segunda, terceira e quarta ordem. Então, na quarta ordem eu tenho a unidade de milhar. Esse 2 aqui, então, ele vale 2.000. Primeira coisa que eu faço, então, galera, é escrever esse 2.000 aqui, ó, pra representar esse número. O 2.000 eu coloco M e M. Cada M vale 1.000, então eu escrevo M e M, tá bom? Agora eu vou aqui pro próximo, ó. O próximo aqui é o 9, que tem valor relativo 900. Como é que eu escreveria aqui esse 900, pessoal? Deixa eu trazer aqui um pouco mais pra baixo, falar os bagulho, ó. Trazer aqui, ó. Como é que eu escreveria aqui esse 900 em algarismos romanos? Ah, professor, é fácil, o D vale 500, então você coloca o D, C, 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 C. Não pode, porque existe uma outra regra que eu não posso burlar a regra, tá? Nenhuma delas pode ser burladas, pessoal. Eu não posso colocar mais de 3 algarismos romanos em sequência. Aqui tem 4, então eu não posso escrever assim. Como é que eu escrevo? Eu posso escrever o 1.000 e daí antes do M eu coloco o C. Quando o algarismo que tem um valor menor vem antes do que tem um valor maior, ó, primeiro C que vale 100, antes do M que vale 1.000, é uma operação de subtração, então é 1.000 menos 100 que dá 900, ó. Isso aqui é 900, então M, M, C, M, tá? Ó, C, M. Agora eu vou ali pro 30, ó, seguindo as mesmas ideias. Galera, como é que escreve aqui o 30? O 30 é XXX, até 3 juntos eu posso, ó. XXX, pronto. Esse aqui seria o meu número 2.930, escrito na forma de algarismos romanos. Essas são as ideias principais que a gente usa pra escrever quaisquer números aí, né? Dado aí no nosso sistema indo-arábico, transformar ele aqui para o nosso sistema de numeração romano. Tranquilo, galera? Ficou claro isso aqui? Bacana vocês saberem disso aqui, né? Ó, ó, pega o bizu. Números romanos tá super na moda e tem caído todos os anos em todas as provas, né? Não são várias questões, mas questão ou outra aparece algum número romano ali, e se você não souber, você pode perder uma questão por não saber. Que é muito fácil, né, galera? Só que tem que saber, tem que lembrar, tem que estar com o bagulho fresco, é por isso que eu tô aqui pra trazer os bizus loucos aí pra vocês, tá bom? Bom, então agora sim, né? Tendo relembrado essa parte, galera, quero relembrar mais uma coisa ainda. Tendo relembrado essa parte, vou relembrar outra coisa, que agora é a parte de sequências, tá? Galera, pensa aqui comigo, ó. Vou mostrar aqui, a gente vai fazer um breve remember aqui de sequências numéricas agora, tá bom? Vou trazer aqui pra baixo, ó, sequências numéricas. A gente trabalha aí, galera, basicamente com, assim, a sequência que mais aparece é uma PA, que é uma progressão aritmética. Vocês não precisam saber esse nome, lá no nosso curso a gente aborda com bastante profundidade essa sequência, a gente fala bastante dela aí, tem um capítulo no qual a gente trata basicamente dela, porque ela é a sequência que mais aparece, tá? O que que seria uma PA? Galera, vou pegar uma PA aleatória aqui pra mostrar pra vocês, ó. É esse tipo de sequência aqui, ó. 4, 7, 10, 13, 16, isso aqui vai embora, tá? O que que caracteriza uma PA? Ou o que que caracteriza esse tipo de sequência em específico? Sempre pra chegar de um termo no outro, eu tenho que somar um valor que é fixo, ó. Nesse caso aqui, eu tô vendo que eu tô somando 3, tô somando 3, estão vendo isso? Tô somando 3, então isso aqui caracteriza o que a gente chama de progressão aritmética. Você não precisa saber esse nome, mas é bacana saber, tá? Eu, pelo menos lá no curso, a gente mostra pros nossos alunos, mas se você não souber as ideias que tem por trás dela, você tem que saber, senão você deixa de conseguir resolver algumas questões aí, tá bom? Então, esse numerozinho aqui, pessoal, a gente chama de razão. Ela é a razão da nossa progressão aritmética ou a razão da nossa PA, tá? E observa aqui comigo, pessoal, olha só a primeira ideia. Como é que eu faço, por exemplo, pra chegar no quinto termo dessa PA? Eu não tive que somar o 3, ó, 1, 2, 3, 4 vezes, né? Pra chegar lá no 16, eu tive que somar o 3, 4 vezes, certo? E olha só como é que eu poderia fazer isso sem precisar pegar o 4 e somando 3, 3, 3, 3. Pensa comigo, é só pegar o primeiro termo, que é o 4, ó, pega aqui o primeiro termo, que é o 4, e soma o 3, que é a razão, 4 vezes. Então, ó, pra chegar no meu quinto termo, eu peguei a razão e somei o 3, né? Peguei a razão, que é 3, e somei ele 4 vezes. Então, é só pegar o 4 e somar 3 vezes 4. Seguindo a mesma ideia, se eu quiser achar, sei lá, qual é, por exemplo, o... Deixa eu chutar um número aqui, ó, o quinquagésimo primeiro termo dessa PA aqui. Precisa ir somando 3 em 3? Não precisa. Como é que eu faria? Eu pego aqui o meu primeiro termo, que é 4, e somo mais 1 a menos do que a posição que eu quero chegar. Então, se eu quero achar o quinquagésimo primeiro termo, eu vou somar a razão 50 vezes. Então, mais 50 vezes 3. E, ó, 50 vezes 3 dá 150, primeira multiplicação, não vai errar isso aqui, né? Mais 4 vai dar 154. E esse seria o quinquagésimo primeiro termo dessa progressão, tá bom? Isso é uma ideia bastante explorada e que cai bastante nas provas de vocês. Fica ligadinho nisso aí, tá? Porque pode cair, beleza? Ó, um outro exemplo aqui agora, pessoal, de uma outra, assim, um outro detalhe que também é cobrado em cima desse tipo de sequência. Imagina que eu tenho isso aqui. Essa é a ideia que a gente vai usar, inclusive, nessa sequência que a gente tem aqui, ó. Imagina que eu tenho essa sequência aqui agora, ó. Vou puxar aqui, fazer 4, 7, 10. Isso aqui vai embora. Ele não me falou quantos termos estão vindo depois dele, né? 4, 7, 10, vai embora até chegar no 151. Aí eu chego e pergunto pra vocês, quantos termos tem nessa sequência aqui? Vejam que ela é uma PA e eu quero saber quantos termos ela tem. Como é que eu faço pra descobrir isso, pessoal? Olha só. A ideia aqui é a seguinte, ó. Eu não tô somando 3 sempre pra chegar no próximo termo. Tô sempre somando 3, né? Isso aqui vai acontecer até chegar aqui no último, mais 3. Minha ideia aqui vai ser a seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer pra descobrir quantos termos tem aqui, né? Do 4 até o 151, pulando de 3 em 3. Primeira coisa que eu faço é 151 menos 4. Eu vou descobrir quantas unidades eu preciso andar pra chegar do 4 no 151. É só subtrair o último pelo primeiro. Isso aqui vai dar 147, beleza? É, 147. E agora, depois, o que eu faço? Eu pego esse 147 aqui, galera, e divido pela razão, tá? Divido pela razão por quê? Pensa aqui comigo. A razão não é 3? Todo mundo concorda que cada... Ó, imagina assim comigo. Cada mais 3 que eu somo é como se fosse um pulinho, né? Um pulinho pra chegar no 7, 2 pulinhos pra chegar no 10, 3 pulinhos pra chegar no próximo, e assim vai. Imagina que cada termo que eu avanço, né, ali, cada vez que eu somo 3, eu tô dando um pulinho. Cada pulinho vale 3. Então, pra eu ver quantos pulinhos eu tô dando, eu pego 147 e divido por 3. Divido pela razão, que é o termo que eu tô sempre somando. E aqui eu vou descobrir, ó, 147 dividido por 3. Vou ganhar um tempo aqui, tá, galera? Isso aqui dá 49. Ou seja, eu cheguei aqui em 49 pulinhos, tá? E sabendo agora, por fim, pessoal, que eu tenho aqui 49 pulinhos, pra eu ver quantos termos eu tenho nessa PA, eu faço o quê? Observa aqui comigo que cada pulinho gera um novo termo. Somei 3 uma vez, peguei esse aqui. Somei 3 outra vez, peguei esse aqui. Vou somando 3, gerando novos termos, ó, até chegar aqui. Somei 3, cheguei no último termo. Só que eu deixei de computar o primeiro quando eu fiz isso. Então, pra incluir o primeiro, eu venho aqui, pego esse 49, que é o número de pulinhos, e somo 1. 49 mais 1 dá 50. Então, essa sequência aqui, ela tem 50 termos. Fechou? Certo? Outro ponto importante, né? O último termo aqui, galera, olha só, o último termo, a posição dele, que no caso aqui seria a posição 50, né? Ó, o último termo aqui, a posição do último termo, coincide com a quantidade de termos que eu tenho na PA. Certo? Como assim, professor? Se eu cheguei aqui, né? Olha só, se eu acabei de calcular 50 termos, o que significa que o último termo é o quinquagésimo termo? Essa é a ideia que a gente vai usar aqui nessa questão. Lembrando dessas duas ideias, porque ela já foi explorada em várias e várias questões, a gente tem que saber disso, né? É um tema que é mais tratado lá no ensino médio, tá, pessoal? Progressão aritmética, mas eles cobram nesse nível de concurso, porque as ideias fundamentais que estão por trás desse tipo de sequência é completamente pertinente aí ao nível sexto ano, tá bom? Então, com certeza vale, tá? Faltou um espacinho aqui, pessoal. Eu vou pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui esse espaço. Não, eu vou apagar esse bagulho aqui, daí eu vou puxar um pouco mais pra cima, porque eu quero mostrar também a soma dos termos da progressão aritmética pra vocês, tá? Que é também conhecida como soma de Gauss e já foi cobrada várias vezes, tá bom? Apaguei ali pra gente ter um pouquinho mais de espaço. Olha só, pessoal, como é que eu faria ainda, ó, se eu quisesse pegar essa mesma sequência, ó, 4, 7, 10 até o 151, ó, 4, 7, 10 até chegar lá no 151. 4, 7, 10, é, 4, 7, 10, 13, isso aqui vai embora até chegar lá no 151. Como é que eu faria pra somar todos esses termos aqui, ó? Se eu quisesse somar tudo isso aqui, isso aqui também já caiu numa prova de sexto ano, é o que a gente chama de soma de Gauss, tá bom? Como é que eu faria esse cálculo aqui? Galera, olha só. Observa aqui comigo, existe uma propriedade, eu não vou deduzir tudo aqui, senão a gente vai gastar muito tempo, mas existe uma ideia que foi descoberta por Gauss, tá? Que mostra pra gente o seguinte, ó, os termos que estão equidistantes dos extremos, eles têm somas iguais sempre, 151 e 4, somando os dois eu tenho 155. Então qual o passo a passo que eu sigo, uma vez que tomados os termos que estão à mesma distância do meio dessa sequência, como é que eu procedo pra calcular a soma de todos os termos? Primeira coisa, eu somo os extremos, o primeiro e o último normalmente vão ser dados, tá? Então eu faço 151 mais 4, que dá 155, isso aqui é uma receitinha de bolo pra vocês guardarem, tá? Curitiba, CMC ama isso aqui, eles cobram direto, então é bom saber isso aqui, tá? Ó, isso aqui dá 155, esse 155 aqui eu divido por 2, tá bom, pessoal? 155 dividido por 2, isso aqui vai dar 72,5, eu acredito, 70 mais 70, não, 75, 77,5, não tenho certeza, vou fazer aqui, ó, 155 dividido por 2, ó, vou fazer aqui, 2 vezes 7 dá 14, sobra 1, baixo 5, 2 vezes 7 dá 14, sobra 1 também, vírgula aqui, 0 aqui, 2 vezes 5 dá 10, 77,5, ó, não tem problema da decimal, tá, galera? Porque essa sequência aqui, conforme a gente acabou de ver, ela tem 50 termos, né? Agora, por último, a última etapa aqui, ó, terceiro, esse valor aqui que eu obtive dessa divisão por 2, eu multiplico pelo número de termos, tá? Então, eu venho aqui e faço 77,5 vezes 50, aí eu vou chegar na soma de todos esses termos, isso aqui não falha, tá? Essa receitinha de bolo é infalível pra vocês calcularem a soma de todos os termos de uma sequência, ó. Então, eu chego aqui, pego esse 77,5 que eu acabei de obter aqui da divisão por 2, da onde sai esse 2? Cada par de termos extremos tem a mesma soma, por isso que eu faço a divisão por 2 pra contar quantos pares, tá bom? E agora eu chego aqui e faço vezes 50, ó, bisu, ó, 5 embaixo do 5 ali, 0 pra fora, 0, 5 vezes 5 dá 25, vai 2, 5 vezes 7, 35, mais 2, 37, 5 vezes 7, 35, mais 3, 38, uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui, conforme eu falei, né? A soma de números naturais não tem como dar um número decimal, então, se zero não faz diferença, cheguei aqui em 3.875, ó, 3.875 seria a soma de todos esses termos, só que, claro, é inviável eu somar tudo isso aqui na mão, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recorrer aqui a essa ideia. Algumas questões, às vezes, pessoal, não são tantos números quanto nessa sequência aqui que eu mostrei que são 50 termos, né? Então, até existe a ideia de se ir somando na mão, porém, né? Porém, a gente tem que tomar cuidado porque algumas sequências são muitos termos, então não dá. Se a gente não conhecer essa ideia, o problema não vindo, a gente não consegue sair do zero nela simplesmente, tá? Isso aqui está na moda, tá, galera? No passado caiu aí, se eu não me engano, Porto Alegre com certeza caiu e tiveram mais algumas provas que eu não lembro agora de cabeça. Então, tem que conhecer essas ideias aqui que eu mostrei, tá? Ó, relembrando aqui a soma dos termos, pessoal, primeiro o que eu faço, né? Eu somo o último com o primeiro, certo? Depois eu divido por 2, esse valor aqui ao qual eu cheguei, e por último eu multiplico pelo número de termos. Isso vai me dar a soma de qualquer sequência desse tipo. Tem que ser sequência PA, né? Que eu estou sempre somando o mesmo termo. Outras sequências não funcionam. Fechou? Agora sim vamos atacar essa questão aqui, né, galera? Só relembrando que a ideia é da questão, eu li ela e fui fazer uma breve revisão ali de vários termos com vocês, né, galera? Olha só qual que vai ser a ideia aqui. O problema falou, né, que aqui em 2022 ocorreu a 22ª Copa. Então, olha só a minha ideia, pessoal. Em 2022 ocorreu aqui a 22ª Copa, vou trazer aqui pra baixo, ó, fazer em azul, 22ª Copa. E a próxima vai acontecer quando? Em 2026, né? Mais 4, ela vai ocorrendo de 4 em 4. E a próxima? 2030. Isso aqui vai embora até chegar lá na última Copa, né? Última não. Aqui no caso é a última, que é a que ele quer saber, que é a Copa de 2930. Tá? É isso aqui que o problema está perguntando. Que Copa foi essa aqui, né? O que eu posso fazer aqui, então? Pessoal, observe aqui comigo que isso aqui é exatamente o tipo de sequência que a gente acabou de ver antes ali, né? É uma PA, uma progressão aritmética, já que eu vou sempre somando 4 pra chegar no próximo, tá? E aqui, pessoal, tem diferentes formas de a gente abordar a resolução dessa questão. Eu aqui vou pensar da seguinte maneira, ó. Olha só. Eu consigo calcular qual seria a posição desse 2930, imaginando que esse aqui é o meu primeiro termo, esse aqui é o meu segundo, esse aqui é o meu terceiro. Aí você fala, mas professor, não seja ratão, é o vigésimo segundo. Calma, jovem. Calma. Pra ficar mais fácil aqui pra gente, ó, eu vou supor que esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, e eu vou calcular quantos termos eu teria aqui, do 2022 até chegar no 2930. Por quê? Porque sabendo quantos termos eu teria do primeiro até o último, eu sei que a posição do último coincide com a quantidade de termos. Lembra que na sequência que eu acabei de ver ali, ela tinha 50 termos, né? Então, a posição do último é o quinquagésimo, né? Que é o termo do número 50. Se eu descobrir quantos termos eu tenho aqui, eu saberia a posição desse cara aqui. É isso que eu vou procurar fazer aqui, então, né? E agora lembra do passo a passo. Galera, como é que eu faço isso? Pra contar quantos termos eu tenho aqui, do 2022 até o 2930. Vamos ver como é que faz, ó. Primeiro, mesma ideia que eu mostrei ali pra vocês, né? O que é que eu faço? Eu vejo quantas unidades eu preciso pra chegar do último no primeiro, é só fazer aqui, então, a subtração, né? 2930 menos 2022, isso aqui eu vou ganhar um tempinho, galera. Vai dar 908, tá? Tô ganhando um tempinho aqui nos cálculos, tá bom? Aqui daí dá 908. Depois, o que que eu faço? Agora eu pego 908 e divido pela razão. Por que divido pela razão? Pra ver quantos pulinhos eu tô dando, né? Certo? Divido por 4, já que cada 4 é um pulinho. Se eu dividir por 4, eu descubro quantos pulinhos foram dados, ó. Então, 908 dividido por 4, isso aqui vai dar... Esqueci, vai dar 227, tá? Dei uma coladinha aqui na minha folha, tá ali. Mas dá 227, tô ganhando tempo aqui com alguns cálculos, tá bom? E agora, por fim, pessoal, o que que eu faço? 227 mais 1, o que que eu tô fazendo aqui? Vai dar 228. Opa, 228. Ou seja, o que que eu acabei de descobrir? Que do 2022 até o meu 2930, eu tenho 228 termos, né? Se esse aqui... Atenção agora, galera. Se esse cara aqui fosse o primeiro termo efetivamente, então esse aqui seria o termo de 228, do centésimo, vigésimo, oitavo termo, tá bom? Aí, olha só a pegadinha safada que tem aqui, galera. Termo de 228 ali, né? Aqui não tem exatamente 228, mas tem aqui 227. Por que que eles fizeram isso, né, galera, 227? Aqui, inclusive, tô até na dúvida se na questão original não era 228 efetivamente. Talvez tenha faltado um izinho aqui. Mas, enfim, essa não é a alternativa correta, né? Eu acho que aqui era 228 pra pegar patão, tá? Deixa eu mostrar pra vocês qual seria a ideia, né? Quem esquece desse detalhe, que aqui é o vigésimo segundo e não o primeiro, pessoal. Ou melhor, quem esquece desse detalhe aqui, né? Que aqui é o termo de número 22, pode acabar se perdendo aqui e calcular como se aqui fosse o primeiro. Chega lá e marca o 228 ou, aqui no caso, é que tá mais perto. Eu acho que faltou um izinho aqui na hora de digitar, mas tudo bem. Isso aqui também não tem problema, né? Ela não é a alternativa correta, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Não acabou o problema ainda, né? Esse aqui seria, de fato, o termo de 228, do centésimo, vigésimo, oitavo termo, se esse aqui fosse o primeiro. Mas não é o primeiro termo. O que que eu tenho que fazer pra chegar efetivamente, então, na posição desse cara? Cuidado, né, galera? Tem gente que chega aqui e fala, ah, professor, é só somar 22, né? Já que aquele ali é 22. Cuidado que também não é só isso, tá? Tem um detalhezinho aqui que a gente não pode deixar passar, tá bom? Qual que seria a ideia aqui, galera? Pensa aqui comigo, ó. Pra eu chegar do primeiro termo. Primeiro, segundo, terceiro, tá? Isso aqui é pegadinha que, inclusive, também caiu no CMC ano passado ou ano retrasado. Não me lembro, tá? Pra eu chegar aqui do vigésimo... Desculpa, do primeiro termo. No vigésimo segundo, que é a posição efetiva aqui de 2022, Quantos anos eu preciso avançar? Ou melhor, quantos pulinhos eu preciso dar aqui, ó? Do primeiro pro segundo é um pulinho. Do segundo pro terceiro é um pulinho. Se eu quero ver quantos pulinhos eu preciso dar pra chegar lá no vigésimo segundo, e tem que ser pulinhos, porque aqui eu já considerei que esse cara aqui é o primeiro, né? Então, aqui eu tenho um pulinho, dois pulinhos. Daria até pra vocês irem contando, mas a ideia aqui é que quando eu dou um pulinho, eu tô chegando no próximo termo. Dei um pulinho, cheguei aqui. Dei outro pulinho, cheguei aqui, né? Então, pra eu contar só pulinhos, pra chegar do 1 lá no 22, são 21 pulinhos. É 22 menos 1. Isso aqui vai dar 21 pulinhos, tá bom, galera? E é esse 21 que eu tenho que somar aqui, efetivamente, agora, no meu 228 pra chegar na posição da Copa do Mundo que eu quero. Muito cuidado aqui, tá? Mas por que eu tenho que somar 21 e não 22, professor? Porque, presta atenção aqui, galera, esse aqui já é o meu primeiro termo que tá casando com o 22, né? Como eu estou no 22, a minha ideia seria ter que voltar lá pro primeiro. E se eu voltar do 22 pro primeiro? Menos 1 dá 21, né? 21ª posição. Menos 1, 20ª posição. Menos 1 ainda, 19ª. Então, pra chegar do 22 no primeiro, eu vou ter que dar 21 pulinhos pra trás. Mas, seguindo a mesma ideia, se eu já estou no primeiro, pra chegar no 92, eu tenho que dar 21 pulinhos pra frente. É por isso que eu somo 21 aqui e não 22. Cuidado, né? Tá bom? Então, 21 pulinhos, agora sim, eu pego 228 e somo 21. Ó, 8 mais 1 dá 9, 2 mais 2 dá 4 e baixo 2 aqui. Essa seria a posição dessa Copa aqui, ó. Copa de número 249 do centésima quadragésima nona Copa. E agora, tem que escrever isso aqui segundo o sistema de numeração romano, né, pessoal? Como é que vai ficar isso aqui, ó? Do centésima quadragésima nona Copa, como é que ficaria isso, ó? O C aqui, que é 2, 200, né? CC. O 4 aqui, 40, é XL, né? 40 eu escreveria, então, X antes do L, porque seria 50 menos 10, que dá 40. E o 9 aqui seria o quê? Seria o IX. Então, Copa aqui de número do centésima quadragésima nona, né, ó. Do centésima quadragésima nona. Então, alternativa correta de letra C, beleza, pessoal? Viram quantas coisas envolve essa questão aqui, né? A gente fez uma belíssima revisão de vários temas aqui, tá bom, galera? Então, questão finalizada agora, alternativa correta aí de letra C pra gente, beleza? Agora sim, finalizamos. E bora lá pra questão do número 4, que foi a questão que caiu aí no concurso de Campo Grande, galera. E bora lá. Afonso, Senir e Rodrigues são amigos e ex-alunos do CMCG. Afonso mora em outro estado e vem a capital, Campo Grande, a cada 23 dias. Senir mora em Aquidauan, Aquidauan, sei como é que faz isso aqui, e vem a trabalho para a capital a cada 5 dias. Rodrigues mora em um sítio distante 15 km de Campo Grande e a cada 2 dias vem a capital para fazer compras. Sabendo que no sábado, dia 5 de março de 2022, Afonso, Senir e Rodrigues se encontraram na capital, pode-se afirmar que o próximo dia da semana e a data em que Afonso, Senir e Rodrigues irão se encontrar em Campo Grande é... Aqui, então, tem as alternativas, né, galera? E aqui, ó, letra A, na quinta-feira, dia 22 de setembro. Letra B, na terça-feira, dia 22 de setembro. Então, ó, eu tenho várias ideias aqui, né, pessoal? Primeiro, né, pelas alternativas, eu tô vendo que eu vou ter que calcular o dia da semana e também a data na qual eles chegaram. Então, tem dois cálculos para serem feitos, tá? O que eu consigo observar aqui já logo de cara? Eu tenho duas alternativas dizendo quinta e duas dizendo sexta. Normalmente, uma delas vai ser a correta, porque se eu descobrir que é terça, eu já mato a questão, vai ser letra B, né? Mas, não caiam nisso. O ideal, claro, é que a gente busque pela resposta correta na íntegra com o cálculo, tá bom? Eu escolhi essa questão aqui, galera, porque com ela eu consigo revisar dois temas com vocês. Eu consigo revisar a contagem de dias da semana, tá? Dado uma data, que dia vai ser... que dia da semana vai ser essa outra data. A gente consegue revisar isso, reciclar isso com essa questão. E também a questão de contagem de datas, que é muito comum, muito corriqueira aí nas provas do sexto ano. Muitos alunos têm dificuldade em saber isso aqui. Então, fica ligado nos bizu louco que eu vou passar pra vocês aqui agora, tá? É claro, e tem a parte da MMC também, que é aqui a mais fácil desse problema, tá bom, pessoal? Olha só a ideia aqui, ó. Aqui, 23 dias, vem... a cada 23 dias vem o Afonso, né? A cada 5 dias vem o Sinir pra cidade e a cada 2 dias vem aqui o Rodrigues, né? O Rodrigues vem a cada 2 dias. Então, primeira ideia que a gente tem aqui, galera, ó. No sábado, eles se encontram na capital, ó. Desse dia, dia 5 de março de 2022, eles se encontraram. Então, já sei que tá rolando um primeiro encontro nesse dia específico. E daí, um deles vem a cada 2 dias, o outro vem a cada 5 e o outro vem a cada 23. Galera, observa aqui comigo. Se eu pensar que esse dia aqui, o 5 de março, seria o dia 0, que é o dia de primeiro encontro deles, a cada 2 dias vem o Rodrigues. Ou seja, o Rodrigues vem nos múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, né? Depois, tem aqui o Sinir, que vem a cada 5 dias, vem nos múltiplos de 10. 5, assim, dia 0, né? 0, 5, 10, 15, 20 e por aí vai. E por último, vem aqui o... Como é que é o nome desse primeiro aqui? O Afonso, né? Que vem a cada 23 dias. Ou seja, ele vem em todos os múltiplos de 23. 0, né? Dia 0, que é o primeiro encontro. 23, 46, 69, eu acho, né? Mais 23 e por aí vai. Todos os múltiplos aí de 23, tá bom? Então, olha só. Se em todos os múltiplos de 2, 5 e 23, cada um deles vem separadamente a cidade, nos múltiplos comuns, ou seja, aqueles números que forem múltiplos ao mesmo tempo dos 3, a gente vai ter os encontros deles. Então, isso aqui é um problema de MMC. É clássico. Quem está se preparando, quem está bem preparado, não teria dúvida quanto a isso, eu tenho certeza, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, depois de quanto tempo do primeiro encontro eles vão se encontrar pela primeira vez, pessoal? MMC de 2, 5, né? 2, 5 e 23, tá? E aqui daí tem alguns bizucas que a gente pode usar, né, pessoal? A gente poderia fatorar aqui, tá bom? Eu até vou fazer a fatoração aqui porque é bem fácil, tá? Mas eu já estou vendo aqui que esses caras são primos e mais do que isso eles são primos entre si. Ou seja, eles não têm nenhum divisor comum que não seja um. Nessa situação, o MMC entre eles é simplesmente o produto dos 3. Ah, professora, eu não ia perceber isso. Não tem problema. Vem aqui e fatora do ladinho, ó. Então, 23, 5 e 2, ó. Primeiro, fatoração, sempre eu vou pelo menor possível primeiro, ó. Primeiro eu vou por 2, fica 23, 5 e 1. Agora eu vou por 5, fica 23, 1 e 1. E agora eu vou por 23, o 23 é primo, né? Então, fica 1, 1 e 1. E agora eu multiplico todo mundo, ó. Isso aqui vai dar 23 aqui. 5 vezes 2 dá 10 e 23 vezes 10 dá 230. Ou seja, pessoal, depois do primeiro encontro que rolou ali naquele dia que eles deram, né? Depois do primeiro encontro aqui que foi o dia 5 de março, ó. Foi aqui no dia 5 de março. Eles vão se encontrar novamente 230 dias depois. Fechou? Essa é a primeira ideia do problema, né? Agora olha só a ideia. Galera, ele falou aqui, ó, que o dia 5 de março, né? O ano aqui não vai importar. Não vou pensar no ano porque eu não estou avançando anos. Poderia ser o caso de eu avançar anos, mas não vou pensar nisso. Então, agora, galera, olha só o que eu vou fazer, né? Sabendo que o dia 5 de março aqui, ele é um sábado, ó. Isso aqui é uma informação importante. Primeira coisa que eu vou fazer, que é o cálculo mais fácil, é descobrir qual vai ser o dia da semana do dia final. Ou seja, de 230 dias depois. E agora pega essa ideia, galera. A cada 7 dias que se passam, eu volto para o dia da semana. Hoje, por exemplo, o dia que eu estou gravando essa revisão é um sábado. Daqui 7 dias, vai ser sábado de novo. Daqui 14 dias, sábado de novo. Porque a semana é cíclica, ela se repete. Até cada 7 dias, o dia da semana volta. Então, pensa comigo. Se eu pegar esses 230 dias depois e dividir por 7, cada 7 dias é uma semana. Se eu dividir por 7, eu vou saber quantas semanas eu tive durante esses 230 dias. Se o resto for zero, é porque eu retornei para o sábado. A ideia. Agora, se sobrar um, o que significa se sobrar um? Se sobrar um é porque não era sábado. É porque eu passei um dia a mais. Então, é domingo, certo? Ah, e se sobrar dois? Então, é porque eu passei dois dias a mais, né? Deram lá tantas semanas e mais dois dias. Então, não seria sábado. Sábado, domingo, segunda. Essa é a ideia que eu vou usar, tá bom, galera? Então, eu chego aqui e divido 230 por 7, ó. Chego aqui. 7 vezes 3 dá 21. 23 menos 21 sobra 2. Baixo o zero. 7 vezes 2 dá 14. 20 menos 14 sobra 6. Opa! Já consegui encontrar aqui o primeiro detalhe, então, né? Olha só. Se passaram ali em 230 dias, se passaram 32 semanas. Isso aqui vai me dar quantas semanas se passaram. E mais 6 dias. Sobraram 6 dias, né? Ou seja, se tivesse sido exatamente 232 semanas, eu teria retornado para um sábado. Porém, como eu tenho 6 dias a mais, então, são 6 dias a mais que sábado. Dá para contar na mão, né, galera? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, vai ser uma sexta-feira esse dia, ó. Acabei de encontrar aqui que o dia final, né? Dia final vai ser uma sexta. Qual é o dia final? Não sei, não calculei ainda, né? Mas vou colocar aqui, ó. Dia final vai ser uma sexta-feira, tá? E com isso, eu já elimino aqui algumas alternativas, né, pessoal? Quinta aqui, terça aqui e quinta aqui. Então, ó, já fixou. Galera, quem soubesse calcular isso aqui, se tivesse que chutar, já ficaria ali entre as letras C e E, né? E com isso, eu já sei que o mês final vai ser em outubro, tá bom? E aqui, muito cuidado, né, galera? 230 dias. Tem gente que quer fazer uma chuncharada, dividir 230 por 30, já que cada mês tem 30 dias, e isso não é preciso, né? Porque tem meses que tem 30 dias, tem meses que tem 31, inclusive tem meses que tem até 28 ou 29, mês de fevereiro, né? Então, isso aqui não é preciso. Eu vou mostrar pra vocês agora um cálculo que é muito útil e que já foi cobrado várias vezes e que quem não sabe fazer pode perder questão. Galera, isso aqui é um cálculo delicado, que vocês têm que fazer com muito cuidado pra não perder questões, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu chegaria passando 230 dias, que são períodos ali que estão dentro do mesmo ano, né? Como é que eu chegaria na data final? Eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Presta muita atenção nisso, tá? É delicado, tem que fazer com muito cuidado pra não errar. Então, fica ligadaço aí, ó. Primeira coisa que eu faria aqui é o seguinte, ó, pessoal. Eu vou chegar do dia 5 de março, eu vou botar 5 do 3 aqui, até o dia 1º do mês seguinte, que é o dia 1º de abril, tá? Como é que eu vou fazer esse cálculo aqui, galera? Pensa comigo. O mês de abril tem 30 dias, certo? Se o mês de abril tem 30 dias, né? Desculpa, abril não. Se o mês de março tem 31 dias, né? Eu vou pensar aqui primeiro no mês de março, porque eu preciso avançar o mês de março, né? Eu tô no dia 5 de março, eu vou pensar o seguinte, quantos dias eu preciso avançar pra chegar do dia 5 de março até o dia 1º de abril? Ó, então, o mês de março tem 31 dias. Se o mês de março tem 31 dias, se eu fizer 31 menos 5, cuidado, 31 menos 5 vai me dar quantos dias eu preciso para chegar do dia 5 no dia 31 de março. Fica ligado nisso, tá? De novo, vou repetir isso. Quando eu faço 31 menos 5, eu tô calculando quantos dias eu preciso para chegar do dia 5 no dia 31 de março. Eu quero chegar no dia 1º de abril. Então, é 31 menos 5 mais 1. Cuidado! Não é isso aqui, tá? 31 menos 5 dá 26, mais 1 dá 27. Pronto. Já calculei aqui quantos dias eu preciso. Agora eu vou calcular quantos dias eu preciso avançar em abril. E olha só, galera, presta atenção. Se eu já cheguei aqui no dia 1º de abril, o que eu tenho que fazer para chegar no dia 1º do mês seguinte é avançar todos os dias de abril. Então, aqui, o mês de abril tem 30 dias. Eu venho aqui e coloco 30 aqui para o mês de abril. E agora eu vou avançando 30 ou 31 de acordo com a quantidade de dias que tem naquele mês. Olha só, abril, maio, 31 dias. Tô botando aqui tudo alinhadinho, tá? Junho, 30 dias. Julho, 31 dias. Agosto, 31 dias. Vou continuar aqui, ó, pessoal. Vou ter que dar uma jogada nisso aqui. Eu tenho mais espaço. Ah, eu tenho mais espaço aqui, ó. Eu vou continuar esse cálculo ali na outra telinha, pessoal, porque tá me faltando espaço aqui, tá? Olha só. Copiei aqui e vou jogar ali na outra telinha. Agora eu continuo aqui, ó. Só seguindo aqui, aqui, eu tenho mais espaço, ó. Seguindo aqui. Agosto, 31. Setembro eu tenho 30 dias e pelas alternativas eu já vi que o último mês vai ser outubro. Então, olha só, galera. Cheguei aqui agora no dia 1 de outubro e tenho que finalizar chegando no dia final, que é exatamente o que o problema quer saber. Agora dá uma olhada aqui, galera. São 230 dias que eu tenho que avançar, não são? Que é o cálculo que eu fiz aqui, ó. O que eu tô fazendo, a minha meta é avançar 230 dias. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Primeiro eu vou somar quantos dias eu tenho aqui. Pra isso eu vou fazer 30 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 vezes 6. E eles falam, professor, você é burro. Não é todo mundo 30 pra fazer 30 vezes 6. É. Só que dá uma olhada aqui, ó. 31, 1 a mais. 2 a mais, 3 a mais. Então, 30 vezes 6 mais 3. Professor, eu não entendi, eu não ia usar esse macete. Não tem problema. Então, soma 1 a 1 que não vai ter problema. Você vai chegar no mesmo valor que eu chegaria aqui, tá bom? Ó, 30 vezes 6 dá 180, mais 3 dá 183. E agora, claro, tem que somar o 183 com o 27 aqui pra ver o que que a gente chega. 183 mais 17 daria 200, né? Então, 27 que é 10 a mais, vai dar 210 dias no total. Ou seja, galera, o que que eu acabei de verificar aqui? Pra avançar todos esses dias aqui, ó, 27, 30, ou seja, passar por todos esses meses, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e chegar no dia 1º de outubro. Observa aqui comigo que quando eu passei todos os dias de setembro, eu cheguei automaticamente no dia 1º de outubro, né? O que que eu passei? Precisei de 210 dias, mas eu não queria avançar 230. Então, o que que falta aqui do 210 pro 230 dias? Eu preciso somar mais 20 dias aqui. Aí você fala, acabou, professor, só chegar no dia 20. Não é, cuidado, patão. Ó, dá uma olhada aqui nas alternativas, ó. Eu tenho o dia 20 de outubro te esperando aqui, ó, falando, vem, vem pro erro. Vem, não marque isso aqui, tá bom, galera? Ó, eu tenho que avançar mais 20 dias pra complementar os 210 que eu já calculei. Só que vejam, quando eu passei os 30 dias de setembro, eu cheguei a onde? Cheguei no dia 1º de outubro. Então, eu somo mais 20 dias aqui no dia 1º. E 20 mais 1 dá 21 de outubro. Essa é a data final que vai ser conforme a gente já calculou uma sexta-feira, tá bom, galera? Cuidado pra não perder esse tipo de problema. Estudem bem isso aqui, tá, pessoal? Revisem isso aqui. Acompanhem esse bloco aqui de novo que o prof fez, tá? Que isso aqui vai ajudar bastante vocês. Ademais, né? Professor, eu não sei quantos dias tem cada mês. Calma, meu jovem. Tem aquele macetinho lá dos ossinhos da mão, tá? Eu gosto bastante do poeminha que diz o seguinte, mas se liga. 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. De 28 só a um, fevereiro, todos os outros 31. Vou repetir, ó a sonoridade que bonita. Lindo, é lindo, professor, é lindo. 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. De 28 só a um, todos os outros 31. Lembrando que fevereiro pode ter 29 dias. Esse é o poema que eu passo pros meus alunos, mas tem também o macetinho dos ossinhos da mão, né? Cada ossinho é um mês que tem 31 dias e cada vão aqui dos ossinhos é um mês que tem 30, tá? Ou 28 no caso do fevereiro ou 29, né? Se for um ano bissexto, fevereiro tem 29 dias. Então, olha só, olha só, galera. Vou aproximar aqui pra vocês verem, ó. A primeira mão tá aqui, janeiro, fevereiro aqui que não tem 31 dias. Ó, janeiro, fevereiro, março. Todo mundo que tá no ossinho aqui é 31 dias, tá? Março, abril tem 30. Março, abril, maio 31, tá? Maio, junho tem 30 que tá no vãozinho, ó. Você conta todos os ossinhos e os vãozinhos que tem aqui no meio, tá bom? Todo mundo que tá no vão tem 30 dias, tá? Ou 28 no caso de fevereiro, 28 ou 29. E todo mundo que cai aqui no ossinho tem 31. E daí continua aqui, ó. Olha só, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Agosto 31, setembro 30, outubro 31, novembro 30, dezembro 31. Daí acaba nesse último ossinho aqui. Não chega a pegar todos os ossos da sua outra mão, tá? Mas esse também é um macete. Eu, particularmente, gosto mais do poema, mas tem gente que gosta mais de contar nos ossinhos ali, né? O importante é vocês saberem. Galera, e sim, os colégios militares cobram essa ideia de vocês. Tem que saber quantos dias tem cada mês, dependendo da questão. Não é toda prova do colégio militar que cai, mas cai. Aqui caiu aqui na provinha de Campo Grande, né? CMCG, que é um concurso de gasto de passagem que ofereceu 10 vagas, né, galera? Então, 10 vagas no último ano. Então, é um concurso que é extremamente concorrido, né? Tem que saber, tá bom? Então, conforme a gente já viu, né? Mostrei toda a sequência de cálculo pra vocês. Dia 21 de outubro, alternativa de letra E de igreja. Beleza, pessoal? E de igreja é uma piada. Não me julguem, tá bom? Bom, galera, então, passando aqui agora pra última questão. Que foi uma questãozinha de Porto Alegre, da última prova, galera. E vamos lá, né, pessoal? Questão clássica de frações. Galera, fração não... Tá, ó, essa aqui não é que tem chance de cair. Essa última questão aqui, deixei por último, inclusive, por causa disso, que ela vai cair na tua prova. Ela vai. Você não tem como fugir de frações, tá? A fração ou porcentagem, a ideia de porcentagem é que ela também é uma fração, só que tem denominador 100. 28%, por exemplo, escrevo como 28 sobre 100. E todas as ideias que você estudou com frações, pode cair também como porcentagem. É tudo mesma coisa, tá tudo ligado, tá tudo interligado, é tudo igual. Conceito aí de frações complementares, que a gente vai ver aqui e por aí vai, tá? Então, vem comigo aqui, vem, vem, vem. E vamos ver essa questão, olha lá. Muitas pessoas gostam do desafio de montar quebra-cabeças, que são jogos populares cujo objetivo é formar uma imagem a partir de peças inicialmente separadas e que precisam ser corretamente encaixadas, né? Encaixadas. E aí, o senhor Ratão, não sabe nem digitar o bagulho. Seguindo. Particularmente, o casal Rude e Lorena aprecia muito essa atividade, principalmente na presença da neta Mariana. Juntos eles já montaram diversos desses jogos. Em seu novo desafio, Mariana já encaixou 242 peças. Seu avô Rude e sua avó Lorena encaixaram respectivamente 1 quinto e 3 oitavos da quantidade total de peças. Com isso, para concluir a montagem, ainda falta 1 terço da quantidade total de peças. Legal, passando aqui, ó. Com base na situação acima, são feitas as seguintes afirmações sobre o número total de peças do quebra-cabeça que Mariana e suas avós estão montando. 1. Possui duas ordens e quatro classes, ou seja, o total de peças quebra-cabeça, que é o que a gente vai ter que descobrir. Possui duas ordens e quatro classes. 2. Deixa resto 1 na divisão por 13. 3. É múltiplo de 11 e também é múltiplo de 25. E, por fim, 4. Tem 8 como soma do algarismo da unidade e de milhar como algarismo da centena. Legal. Então, aqui daí a gente vai ter que... Primeiro, galera, antes da gente fazer os cálculos aqui, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Quero fazer aqui, dar uma breve revisada aí sobre o tema de frações, tá bom, galera? Olha só. As ideias que regem os probleminhas com frações, galera, quem está estudando aí há um tempo já sabe, né? Quem não está vai dar uma bisurada agora com essas dicas que o prof vai dar, ó. Olha só. São duas palavrinhas básicas, né, que eu chamo de palavrinhas mágicas das frações que aparecem nos problemas. Nem sempre elas aparecem aí de maneira explícita, mas às vezes elas estão implícitas e a gente tem que subentender do problema qual é a palavrinha que a gente vai utilizar para resolver aquela dada questão. Então, olha só. A primeira é a palavrinha D, tá, galera? A palavrinha D, ó. E aqui tem os ganchos que eu deixo para vocês, né? Assim, eu gosto de passar para os meus alunos assim porque isso ajuda a gente a interpretar o problema. Então, olha só. A palavrinha D, galera, a gente utiliza ela quando a gente tem no problema um valor total, ou seja, o problema me deu um total ali de alguma coisa, né? Nesse caso poderia ser, por exemplo, o total de peças do quebra-cabeça e com esse total eu quero calcular uma parte, né? Então, quando eu tenho total e quero calcular uma parte, ó, isso aqui é a palavrinha D, tá? E a palavrinha D implica para a gente nas frações, quando ela aparece ali no estudo de frações, a operação que a gente tem que fazer é uma multiplicação, tá bom? Guardem esse gancho. Ao passo que temos também a palavrinha E, né? A gente usa a palavrinha E quando o problema nos dá uma parte, certo? Um pedacinho do todo ali, um pedacinho do total. Ó, então eu vou anotar aqui, ó. A palavrinha E a gente usa quando tem uma parte e a partir dessa parte eu quero calcular o valor total. Às vezes o valor total nem é a minha resposta final, mas eu preciso do meu valor total para eu poder calcular uma outra parte. Aí eu terei que usar a palavrinha E e a palavrinha D em seguida. Então isso é possível também, mas se eu quero calcular um total partindo-se de um pedacinho que o problema me deu, então é uma parte aqui para chegar num total, né? Nesse caso a palavrinha E que está subentendida e ela implica para a gente em divisão. Aí você fala, professor, eu não aprendi assim no meu curso, eles simplesmente falaram que a palavrinha D divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima e a palavrinha E divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Perfeito, não está errado, tá? Se você é habituado com isso, por exemplo, vou calcular um terço de 30. Tem gente que aprendeu lá, né? Ah, divido 30 por 3 e multiplica por 1. Tá perfeito, né? Ou tem gente que aprendeu o contrário, né? Multiplica por 1 aqui e divide por 3. Também funciona, tá bom, galera? A ordem aqui não vai fazer diferença, tá? Só que é importante que vocês entendam também, galera, que, olha só, é importante que vocês entendam que essa palavrinha aqui, né? Quando você está fazendo essa sequência de operações e dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, o que você está fazendo é uma multiplicação desse 30 por 1 terço. É importante que vocês entendam e compreendam isso, porque problemas mais difíceis de frações vai exigir essa compreensão de vocês. Tem que ser uma multiplicação aqui, tá? Então, é bom saber. Eu gosto de passar para vocês assim, porque com isso vocês resolvem quaisquer problemas, independentemente do nível de dificuldade dele, tá? E a palavrinha E, seguindo a mesma ideia, né, galera? Olha só, se eu disser, por exemplo, que 1 terço é 30, galera, ó, 1 terço é 30, qual seria a ideia disso aqui, ó? A ideia é que eu tenho que pegar o 30, essa aqui eu vou continuar aqui embaixo, ó, pegar o 30 e dividir por 1 terço. Opa, mas pera lá, dividir é a mesma coisa, lembre, ó, se eu divido por uma fração, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dessa fração. Mas o inverso de 1 terço é 3 sobre 1. E o sobre 1 nem precisava aparecer nesse caso, né? Se fosse 3 meios, eu tinha que deixar, mas não é. Então é 3 sobre 1, que eu posso apagar, já que ela não faz diferença, e nessa situação eu simplesmente multiplicaria 30 por 3, que dá 90. Tem gente que não aborda dessa forma, né, que simplesmente fala, ah, professor, eu aprendi que divide o 30 por 1, que dá 30, e multiplica por 3, que dá 90. Não tá errado, mas saiba que o que você tá fazendo, na verdade, é 30 dividido por 1 terço. Se for um problema mais complexo, você não vai ter a ferramenta adequada pra resolver ele. Então é bom saber que é uma divisão. Posso fazer assim na minha prova, professor? Com certeza, se você aprendeu assim, pode, tá? Mas é bom saber, eu passo dessa forma pros meus alunos, pra eles conseguirem resolver questões mais difíceis. Fechou? Fechou, parça? Tá, e agora o que eu vou fazer aqui, né, pessoal? Como é que eu vou resolver isso aqui? Sabendo aí, de posse das palavrinhas mágicas das frações, palavrinhas D e E, eu tenho que entender se esse problema aqui é um problema de palavrinha D ou de palavrinha E, ou de repente um mix dos dois. Não sei, eu vou avaliar isso aqui agora. Vamos ver aqui, galera. Olha só como é que eu vou pensar pra chegar nessa conclusão. Mariana já encaixou 242 peças. Legal. E o problema, que é o comando do problema? Ele tá falando aqui, né, com base na situação acima, ó, são feitas as informações sobre o número total de peças do quebra-cabeças. Eu não sei quantas peças tem esse quebra-cabeça. Opa, então, aqui que vem a sacada. Galera, olha só. Eu não sei o total de peças. O que eu tenho que descobrir é o total. Logo, qual que é a minha conclusão aqui? Você liga só, você liga só, você liga só. Ele me deu aqui, né, quantidade de peças que são 242, que é, são as peças que a Mariana já passou ali, né, que ela já montou, certo? Já encaixou. Então, se a Mariana, né, eu sei que é da Mari que foram 242 peças, qual que é a ideia aqui? Eu tenho uma parte e quero chegar num total. Olha só o gancho, por que é importante saber isso, ó. Se eu tenho uma parte e quero chegar num total, eu já sei que esse problema é um problema de palavrinha E. Só que agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que associar, igual tá aqui, ó. Tenho que associar uma fração a uma parte. Eu tenho que associar uma fração àquele 242. E o problema agora é, mudamos o foco do problema. Qual é a fração que eu vou associar com aquela palavrinha, né, galera? Ou melhor, qual é a fração que eu vou associar com o 242 utilizando a palavrinha E, ó. Eu tenho uma fração. Fração E242. A questão é, que fração é esta? E agora vem o próximo bloco que a gente vai revisar aqui, galera. Olha só quais são as demais informações que o problema deu aqui, ó. Ele falou aqui que a Mariana encaixou 242. É o único valor que eu tenho que, por consequência, eu tenho que dizer que ela é uma fração. A questão é, qual é a fração? Se eu descobrir essa fração, fração E242, eu vou encontrar o total. É, assim, esse é o raciocínio da palavrinha E. Agora, olha só quais são as demais informações que eu tenho aqui, galera. O Rude encaixou um quinto. A Lorena, que é a avó, encaixou três oitavos. E ainda falta um terço. Agora, pensa comigo, galera. Olha só, olha só a ideia, né? Se o avô encaixou um quinto, ó, o avô encaixou um quinto. A avó, a Lorena ali, encaixou três oitavos. E ainda tá faltando um terço. Pensa comigo, pessoal. O que o avô encaixou, o que a avó encaixou e o que ainda falta. Se eu juntar esses três aqui, os demais aqui, não. O restante é o que foi encaixado pela Mariana. Esse é o raciocínio do problema. Então, vou voltar, ó. Eu só tenho quatro possibilidades aqui nesse problema. Ou é o que o avô encaixou, ou é o que a avó encaixou, ou é o que a Mariana encaixou, ou é o que falta. Só que se liga. Esses três caras juntos aqui, ó. Opa. Desculpa, pessoal. Vou usar esses três dedos aqui, ó. Olha só. Nossa, isso aqui ficou engraçado. Eu não vou cortar, mas me perdoem por isso, tá? Galera, olha só. Se eu tenho aqui o que o avô encaixou. Eu tenho aqui o que a avó encaixou, tá? E eu tenho o que a Mariana encaixou. Melhor, eu tenho o que falta, né? Se eu tenho esses três caras aqui juntos, certo? Então, o restante só pode ser o que a Mariana encaixou. Todos esses quatro aqui, eles me compõem o total desse problema. Se eu escrever aqui pra vocês, pessoal, ó. Rude. Aqui daí tem o Rude. Aqui tem a Lorena, né? Que é a avó. Aqui tem o que falta. E aqui tem o da Mari. Se eu juntar tudo isso aqui, isso aqui tem que me dar o total. Mas agora, olha só a ideia, galera. O Rude aqui é um quinto. A Lorena aqui é três oitavos. O que falta aqui é um terço, né? E vejam, a única coisa que eu não tenho aqui é o da Mari. E aqui entra um outro conceito aqui, galera, que é o conceito de frações complementares. Qual que é a ideia de fração complementar, pessoal? Quando eu junto todo um bloco ali que contém frações, né? Ou se eu tenho simplesmente uma única fração. E eu sei que essa fração tem alguma coisa faltando pra completar o total, a gente usa a ideia de fração complementar. Por exemplo, pra você entender, imagina uma sala de aula que tenha meninos e meninas. Se eu sei que nessa sala um terço são meninos, necessariamente dois terços são meninas. Por quê? Porque se não é menino, é menina. Eu não tenho outra possibilidade, né? Então, se uma parte de três são meninos, né? Até perdi aqui o sexo que eu tava usando, mas aqui uma parte de três são meninos, tô supondo. Então, duas partes de três são meninas. Dois mais um completa o denominador. Então, a ideia que tá por trás disso aqui é de frações complementares. Fechou? Tranquilo? Então, aqui pensa comigo. Galera, qual seria a minha ideia aqui, então, né? Ah, professor, eu tenho que pegar a fração complementar de um desses? Não. A minha ideia aqui é a seguinte, ó. Eu tenho que juntar esses três caras, ó. Juntar o que o avô colocou, né? O que o avô montou. Como que a Lorena montou, que é três oitavos. Como que falta, que é um terço, ó. E juntar é somar as três frações. Quando eu somo essas três frações aqui e pego o complemento dessa soma, eu vou ter o que a Mari encaixou. Tá, mas pra que eu vou fazer isso? Porque se eu descobrir a fração que a Mari encaixou, eu vou dizer que essa fração é 242 e o problema tá acabado. É exatamente isso que eu preciso fazer aqui, tá? Então, de novo, galera, eu vou somar esses três aqui, que é o que o Rude encaixou, o que a Lorena encaixou e o que ainda falta ser encaixado. Juntei os três juntos. O restante é o que a Mari encaixou. Em fração. Tô trabalhando com fração. Não posso misturar a fração com esse 242. Só depois, na hora de aplicar a palavrinha E. Fechou? E agora, vamos revisar aqui rapidinho. Galera, soma a subtração de frações. Primeira coisa que eu faço é tirar o MMC entre esses três caras aqui, pra poder somar elas, né? Pra tirar o MMC de cabeça, relembra aqui com o profe, pego o maior deles e começo a pensar nos múltiplos de 8 até encontrar o primeiro que também é múltiplo de 3 e de 5. Aqui acho que vai dar um número um pouco grande, mas vamos pensar nos múltiplos de 8. Tá voado do 8. 8, 16, 24... Ó, observa aqui com o profe, pra ser múltiplo de 5 tem que terminar em 0 ou em 5. Então, eu consigo pensar dessa forma. 8, 16, 24... 32, 40. O 40 é múltiplo de 5, só que não é múltiplo de 3, né? Então, eu sigo. Vou seguir ali até o próximo ali, que vai ter 8 vezes 5, 40. Vezes 6, 48. Vezes 7, 56. Vezes 8, 64. Vezes 9, 72. Vezes 10, 80. 80 é múltiplo de 5, só que não é múltiplo de 3, né, galera? E aqui eu tô vendo que a gente vai embora no cálculo aqui, né? Isso aqui provavelmente vai dar o quê? Vai dar 120, né? Mas aqui eu vou fazer por fatoração simultânea. Aqui falhou o meu teste, galera, de tentar fazer mentalmente, porque passou do 8 vezes 10. Mas na maioria das vezes não falha. É possível fazer dessa forma, tá? Aqui, no caso, eu vou usar fatoração simultânea. Eu acho que vai ser 120, mas eu vou verificar aqui com vocês, tá? 8, 5 e 2. Tá bom? Opa, 8, 5 e 3, né? Desculpem. 8, 5 e 3 e vou fatorar aqui, ó. Primeiro dá por 2, que fica 4, 5 e 3. Depois dá por 2, que fica 2, 5 e 3. Depois dá por 2, que fica 1, 5 e 3. Agora dá por 3, que fica 1, 5 e 1. E aqui dá por 5, que fica 1, 1 e 1. Agora multiplica tudo. 2, 2, 4, mais 2, 8, mais 3, 24, vezes 5, dá 120. Era o que eu tinha dito, né? Só que pra encontrar de cabeça já fica um pouquinho mais difícil, então a gente vai pra fatoração simultânea. Porém, se vocês pegarem o maior e começarem a verificar os múltiplos dele até encontrar o primeiro, que também é múltiplo dos outros, isso aqui funciona em 90% dos casos seguramente, tá? Então usa esse bisu aí. Então, ó, reescrevo aqui cada uma das frações agora com o novo denominador que eu acabei de encontrar. E agora eu vou fazendo aqui as divisões, tá, pessoal? Vou ganhar um tempinho agora, ó. Como eu mudei os denominadores das frações aqui, a minha ideia é chegar a novas frações, equivalentes às primeiras, mas que eu tenha iguais denominadores entre elas, pra adequar também os numeradores, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá bom? Então 120 dividido por 5 dá 24, vezes 1 dá 24. 120 dividido por 8 dá 15, vezes 3 dá 45. E 120 dividido por 3 dá 60, dá 40, né, desculpem, vezes 1 dá 40. Então agora aqui daí fica desse jeito. Agora o que eu faço, pessoal? Pra somar aqui a fração total que traz, reúne pra mim, o que o Rude encaixou, o que a Lorena encaixou, o que falta. 24 mais 45 mais 40, galera, ó, 40 mais 45 dá 85, mais 24 vai dar 109, 120 avos. O que que eu tenho aqui, pessoal? Nesse 109, 120 avos? Nesse 109, 120 avos eu tenho aqui a soma, né, as frações de tudo isso aqui, ó. Vou dar um destaque aqui, ó. Eu tenho aqui o que o Rude encaixou do quebra-cabeça, o que a Lorena encaixou e o que falta. Agora, por consequência, ó, a fração complementar. Se aqui eu tenho todo o restante, a Mari é o quê? É o complemento disso, é o que tá faltando, tirando-se. O que encaixou o avô, a avó e também o que tá faltando. Então o complemento aqui dessa fração, ó, como é que eu faço pra encontrar a fração complemento? 120 menos 109 vai ser o novo numerador, que é igual a 111, né? Não, 11, desculpem. 11 sobre 120. E essa aqui daí é a ideia, tá, galera? 11, 120, daí então é o quê? Qual que é a ideia agora? Agora eu venho aqui e apago essa partezinha, ó. A minha ideia, então, é que 11 120 avos é 242. E agora eu mato o problema rapidinho, tá? Ó, sabendo disso aqui, galera, a palavrinha é implica em divisão, eu pego 242 e divido por 11 120 avos. Vamos lá? Ó, seguindo aqui a mesma ideia, ó, pego o 242 e divido por 11 120 avos, tá bom? Tem gente que já vai direto pra multiplicação, ó. 242 vezes 120 sobre 11, ó. Nessa situação aqui, galera, quando eu tô vendo que eu tenho aqui numeradores grandes, né, eu aconselho a primeiro fazer divisão, tá? É melhor. Tem gente que aprende a fazer multiplicação primeiro, não tá errado, só que vai dar mais trabalho, porque a conta vai ser maior, né? Então, se vocês dividirem aí 242 por 11, pessoal, vou pegar aqui e fazer essa divisão na íntegra aqui, ó, 11 vezes 2 dá 22, 24 menos 22 sobra 2, baixo 2, 11 vezes 2 dá 22, ó. Essa divisão dá 22 e depois eu faço 22 vezes 12, tá? Vou trazer um filme um pouquinho mais pra cá, ó. Vou fazer na íntegra aqui essa divisão pra vocês, ó, 120 vezes 12, ó, o 22, vezes 12 não, vezes 22, né? Aqui, ó, o que que eu tô fazendo? O resultado aqui deu 22, agora eu faço vezes 120 e vou fazer na íntegra aqui pra gente, ó. 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. Põe o maizinho aqui embaixo. Como eu vou multiplicar o mesmo 120 pelo mesmo 2? Macete, galera, só botar o 240 aqui de novo, vai dar a mesma coisa, né? 0, 4 mais 0 dá 4, 4 mais 2 dá 6 e 2, baixo 2, ou seja, cheguei aqui, pessoal, 2.640, esse aqui é o total de peças desse quebra-cabeça, que é o número que eu precisava chegar pra fazer a avaliação do problema. Acabou o problema aqui, tá? Agora eu vou fazer aqui, né, a avaliação das alternativas com o 2.640, olha lá, ó. Número 1, possui duas ordens e quatro classes. Aqui já é bacana até a gente lembrar, né, galera, fazer aqui uma revisão. Não precisaria nem avaliar aqui as alternativas, né? Ou melhor, não precisaria nem chegar, fazer o cálculo pra ver que isso aqui tá errado. É impossível um número ter duas ordens e quatro classes. Lembrem-se aí que cada ordem numérica representa um algarismo. Aqui no caso, então, ele tem quatro algarismos e duas classes, ó. Cada três algarismos representam uma classe, e, claro, aqui eu tenho uma classe que está incompleta. Eu precisaria de mais dois aqui pra ter a segunda classe completa, tá bom? Mas, de maneira geral, ó, é impossível ele ter duas ordens e quatro classes. Então, essa aqui tá fora. Essa aqui, com certeza, é falsa. E com ela eu já consigo eliminar várias aqui, né? Ó, estão corretas. A 1 aqui é falsa, né? E a 1 é falsa, a letra E também tá fora. Com isso, já fica entre as letras B, C e D. Vamos ver as demais aqui agora. Deixa resto 1 na divisão por 13. Tem que fazer a divisão por 13 do 2.640 e verificar. Vou fazer depois, se precisar. É múltiplo de 11 e também múltiplo de 25. Pessoal, se a gente pensar aqui um pouquinho, ó, observa aqui comigo, ó. Eu fiz aqui o quê, né? Eu peguei o 242 e dividi por 11, certo? E depois o resultado aqui eu multipliquei por 120. Ou seja, galera, se eu fiz aqui 242 dividido por 11, chegando ali em 22, né? Que eu cheguei, ó. Tá aqui. Ó, se eu cheguei aqui em 22, que é um múltiplo de 11, e eu multipliquei o 22 por 120, chegando aqui em 2.640, como um dos fatores que compõe ele, né? Que no caso é o 22, é um múltiplo de 11. Então, com certeza, esse cara aqui também é. Eu não precisaria fazer essa conta, tá? Porém, se vocês não soubessem disso ou não tivessem sacado, era só fazer a divisão por 11 aqui, tá? De fato, ele é um múltiplo de 11. Eu não vou fazer a conta, tá bom? Só que fura aqui, ó, pessoal, ó. Aqui fala que ele é um múltiplo de 25 e não é. Pensa tabuado 25. Nem precisa fazer conta. 0, 25, 75, 100. 125, 150, 175, 200. 225, 250, 275, 300. Vejam que ele sempre anda nesse ciclo. 0, 25, 75, 00. Aí, volta de novo. Então, galera, o que eu faço aqui, né? Só verificar se os dois últimos aqui são 0, 25, 50, 75, 00. E não é, né? Aqui termina em 40. Então, esse cara aqui seguramente não é um múltiplo de 25. Se quisesse, também poderia fazer a divisão por 25. Se fosse exata, né? Resto 0 seria. Mas não vai dar, né? Aqui falhou na divisão por 25, tá? Então, a 3 também é falsa, ó. A 3 sendo falsa, a letra D tá fora. E aqui já estou entre a B e a C, ó. Com isso, eu já sei que não preciso fazer aqui a divisão por 3 e ver se deixo o resto 1, né? Porque a 2 é correta. Porque nas únicas aqui que me restaram, ó, letra C, D e C, eu estou vendo aqui que tem a 2, né? Então, a 2 tem que ser correta. Vou só verificar aqui a 4, ó. Tem 8 como soma do algarismo da unidade de milhar com o algarismo da centena. Vamos ver, pessoal. Vou escrever aqui, ó. 2.640. Quem é o algarismo da unidade de milhar, ó? Unidade simples, dezena simples, centena simples, unidade de milhar. Milhar, segunda classe que vem ali para os mil, né? Milhares, tá bom? Então, aqui o algarismo da unidade de milhar é 2, certo? E aqui o algarismo da centena, ó. O algarismo da centena é 6. Então, só somar 2 mais 6 que de fato dá 8. E ele falou, tem 8 como soma. Verdade, então. A 4 aqui também é verdadeira, né, galera? E com isso aqui, ó. Não vou fazer aqui a divisão por 13, tá, pessoal? Porque ela é bem simples, só fazer a continha. Se vocês fizerem, vou deixar indicado aqui, ela é verdadeira. Dividiu por 13, vai deixar resto 1, tá bom? Então, aqui apenas 2 e 4 são verdadeiras. A alternativa correta aqui, portanto, para a gente de letra C de Sergipe. Sergipe não é com C, professor. Comenta aí embaixo. Sergipe não é com C. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo também. Sergipe não é com C, professor. Quero ver teu comentário aí depois que eu vou responder ele, tá bom? Bom, galera, o que eu tinha para passar aí para vocês hoje, então, né? Essa super revisão aí para o sexto ano dos colégios militares. Escolhi questões estratégicas para conseguir trazer para vocês aí os temas mais quentes, tá? Desejo para vocês uma boa prova, tá, pessoal? Quero que todo mundo passe, né? Claro que, infelizmente, não dá para todo mundo passar porque não tem vaga para todo mundo, né? Mas eu espero que você que acompanhou aí a minha revisão aqui, né? Que assistiu essa revisão, passe, tenha sucesso no concurso e tenha muito sucesso no colégio militar, beleza? Galera, lembrando, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, né? Aproveita aí, faz a sua inscrição, clica aí embaixo no clare do vídeo, no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo, copia aí e manda para um colega, para um amigo. Se você é um pai, mãe de um aluno que está aí me acompanhando, né? Copia o link aí e manda aí em grupos de pais do cursinho. Manda para outros pais cujos filhos também vão prestar o concurso. Me ajudem aí compartilhando o nosso trabalho, que eu também sempre vou estar aqui ajudando vocês, beleza? No mais, né? Se ainda não me sigam no Instagram, galera, arroba professor Daniel Pereira, Instagram e TikTok, corre lá seguir, tá? Dá uma força lá, comenta lá os posts, tá bom? Ajuda a gente que a nossa missão aqui é te ajudar, tá? Agora vem a parte língua portuguesa, galera. Fique agora, então, com a revisão do sexto ano da parte língua portuguesa, com a professora Luana Yensen. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Olá, bonito e bonita. Tudo bem com vocês? Sou a professora Luana Yensen, de língua portuguesa. E hoje estou aqui, em nome do curso do professor Daniel Pereira, para trazer uma super revisão para vocês, em relação aos concursos dos colégios militares, no ingresso do sexto ano, certo? Mas antes de começar essa revisão, quero que vocês já deixem aqui nos comentários uma frase muito especial. Vou ser aprovado no... E coloca o nome do colégio militar que você quer aprovar. É o de Curitiba, é o do Pará, é o do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Deixe aqui nos comentários, porque olha só, quem comenta todo ano nessa revisão, passa com certeza. E claro, se você tiver alguma dúvida específica de língua portuguesa, pode deixar nos comentários também, que tudo vai ser respondido, certo? E olha só, separei para vocês algumas questões de língua portuguesa, dos concursos do ano passado, mas que são conteúdos que, pelo menos nos últimos cinco, seis anos, sempre aparecem nas provas dos colégios militares. Então, como nós não conseguimos falar de tudo em tão pouco tempo aqui pelo canal, vamos focar naquilo que sempre é cobrado na prova. E assim você vai ter segurança na hora de responder, certo? Então, já deixou seu comentário? Preparado? Separa aí o lápis, a borracha, o papel e vem comigo. Bora lá! Bonitos! Vamos começar uma questão de interpretação de textos. É necessário. Lembrem que durante a prova, independente do colégio, vocês têm vários textos na prova, não é mesmo? E alguns deles sempre são longos. O que faz com que, às vezes, você perca a atenção no momento da leitura. Mas a minha dica é, sim, é necessário ler o texto como completo. Por quê? Pelo menos três questões serão relacionadas à interpretação desse texto para depois cobrar as noções relacionais de semântica, de conjunções, de significações. Então, a leitura é essencial para que vocês entendam se é uma narração ou se tem uma opinião, para que vocês entendam quem são os personagens, quem é esse narrador, para que vocês compreendam as partes do texto, início, meio e fim, e assim sucessivamente. Enquanto vocês estiverem lendo, é interessante, já pega o lápis e vai circulando aquelas palavras diferentes para que vocês possam depois perceber o sentido a partir do parágrafo do contexto. Também é interessante já marcar aquelas palavras que se repetem. Assim, vocês vão ter uma noção sobre o tema do texto, o assunto. Então, algumas perguntas que são clássicas. Qual o assunto do texto, qual a finalidade do texto, o que ele quer dizer para você. E depois, informações específicas de um parágrafo, de um personagem, do próprio narrador. Então, por isso, a leitura é essencial, não pode deixar de fazer, certo? Então, vamos à leitura do nosso texto e descobrir aqui o que a interpretação vai nos pedir. Temos uma questão do Colégio Militar do Rio de Janeiro, um texto da Clarice Lispector, que se chama Taquicardia A2. Olha só. Estava minha amiga falando comigo ao telefone. Eis senão quando entra ali pela sala, adentro um passarinho. Minha amiga reconheceu. Era um sabiá. A empregada se assustou. Minha amiga ficou surpresa. Era preciso que ele achasse o caminho da janela para ir embora e escapar da prisão da sala. Depois de esboaçar muito, pousou num quadro acima da cabeça de minha amiga, que continuou o telefonema. Porém, mais atento ao sabiá do que as palavras. Foi quando ela sentiu uma coisa pelas costas nuas. Era verão. O vestido não tinha costas. O sabiá tinha se aninhado nela e parecia estar muito bem. E preciso dizer que minha amiga tem uma voz muito suave. Ela sabia que qualquer movimento súbito seu e o sabiá se assustaria, quase mortalmente. Desligou o telefone. Também é preciso dizer que minha amiga tem a mão e jeitos leves. Capaz de segurar, a corola deu uma flor sem fazê-la murchar. Foi com o sujeito leve que pegou... Foi com o seu jeito leve, perdão, bonitos, que pegou no sabiá, que se deixou pegar. E lá ficou o de sabiá na mão. O coraçãozinho do sabiá batia em louca taquicardia. E o pior é que minha amiga estava toda taquicardia. Ali, pois, ficaram os dois tremendo por dentro. A amiga sentindo o coração palpitar depressa e na mão sentindo bater apressadinho e desordenado do sabiá. Então ela se levantou devagar para não assustar o que estava vivo na sua mão. Chegou junto da janela. O sabiá compreendeu. Minha amiga espalmou a mão onde o sabiá permaneceu por uns instantes. E de súbito deu uma voada lindíssima de tanta liberdade. Olha só que bacana esse texto, bonitos. Que traz para nós... Vamos lá retomar os elementos da narração. Traz um texto narrativo, porque tem um enredo, conta uma história. Vejam que nós temos a noção de início, meio e fim. Temos uma situação inicial. São duas amigas conversando ao telefone. Aí temos a ação que modifica, que faz o desenrolar da história. Que é o sabiá passarinho entrar pela janela. E o desenvolver é justamente a ação chegar até o passarinho sair por essa janela. Então essa ideia do enredo nos diz que é um texto narrativo. Além disso, temos todos os elementos, personagens. As duas amigas, a empregada e o sabiá. O local é a casa, o apartamento, enfim, desta amiga. O tempo, que aqui pelo jeito acontece em alguns minutos, tá? Olha só, bonitos. E agora vamos identificar o narrador. Como que vocês vão ter este cuidado? Olha aqui. Estava minha amiga falando comigo ao telefone. Eu estava. A minha amiga estava comigo, ó. Minha, comigo. Pronomes em primeira pessoa. Então nós temos um narrador em primeira pessoa contando a história. O foco depois não é no eu. Essa pessoa vai continuar falando da amiga, ó. Foi quando ela sentiu. Também é preciso dizer que minha amiga. E lá ficou o sabiá na mão dela. Então é o narrador em primeira pessoa que relata o que aconteceu durante o telefone com sua amiga, certo? Então essas são as informações gerais quanto à ideia de narração, que é o texto que nós temos aqui. E nossa pergunta é sobre interpretação de textos. E diz o seguinte. A partir da leitura e interpretação do texto é correto deduzir que... Bonitos, temos uma palavra importante aqui. Deduzir. O que que significa deduzir ou inferir, tá? São os dois verbos que mais aparecem nas questões. A professora não tem muita habilidade, Bonitos, tá? Em utilizar essa canetinha. Então foquem no que eu estou falando, mas preciso deixar a palavra-chave aqui. Deduzir ou inferir são sinônimos, certo? E significa o seguinte. É um processo de raciocínio que a partir das informações que tem no texto é possível chegar a uma conclusão sobre uma informação. Então o que que tem de interessante? Na inferência ou na dedução, nós estamos atrás das informações implícitas. Ou seja, aquelas que não estão claramente escritas no texto. Mas essa conclusão é alcançada, como eu disse, ó. A partir de um conjunto de premissas em sequência de regras lógicas ou de inferência. Então há informações pontuais ao longo do texto que fazem com que eu consiga ter uma dedução, uma inferência, certo? E o nosso exercício pede isso. Por isso a leitura atenta ao texto é essencial. Podemos deduzir que a empregada participa ativamente da cena narrada? Bonitos, não podemos deduzir isso. Voltem, né, depois. No primeiro parágrafo. A empregada apenas aparece, né, leva um susto e fica paralisada. Então ela não ajuda na colaboração, não colabora, em induzir o passarinho sabiá até a janela, tá bom? Isso está no primeiro parágrafo. Na letra B vai dizer, desculpa, na letra C vai dizer que é possível deduzir que a amiga tem gestos pouco sutis que deixaram o sabiá mais agitado. Pelo contrário, já a partir do segundo parágrafo, a narradora diz, minha amiga tem jeito e tatos leves. Então leves é sinônimo de sutil. Então não é pouco sutil, ela é sutil. Então a letra C não pode ser a resposta por esse motivo, tá? Deu uma informação contrária do que seria real. Será que é correto deduzir que o foco narrativo é de terceira pessoa com o narrador, personagem que participa da história? Hum, fiz análise com vocês, né, do texto em si e de por que que ele era narrativo. E qual foi a primeira coisa que nós observamos juntos? Que não estamos em terceira pessoa. Nós estamos em primeira pessoa. A narradora conta algo que ela visualizou ou não completamente, certo? Ela estava ao telefone, algo aconteceu e provavelmente depois a amiga telefonou para continuar a conversa e contou o que aconteceu. E essa nossa narradora resolve escrever sobre. Então foca em primeira pessoa. Ou será que podemos deduzir que... Ei, bonitos, vocês prestaram já atenção no que eu estou fazendo? Então, antes de ler cada alternativa com vocês, eu volto no enunciado da questão. E isso é essencial para que vocês tenham certeza qual é a resposta correta. Inclusive, às vezes, as duas alternativas que nós ficamos em dúvida, geralmente é porque uma delas tem uma informação coerente com o texto, mas não responde o que está pedindo, certo? Então, por isso, é sempre interessante ler novamente. É correto deduzir que o espaço em que ocorre a cena narrada representa aconchego para a amiga e para o sabiá. Olha aqui a pegadinha, por isso é preciso ler. Nós temos um espaço, que é o local onde essa amiga mora, que representa aconchego para a amiga e para o sabiá. Como nós vamos comprovar o aconchego para a amiga? Não temos pistas no texto que falem sobre isso. E será que está falando a amiga mesmo que está lá com o sabiá ou a outra que está ao telefone? Ainda, o leve aconchego que mostra para o passarinho é quando ele encosta nas costas da pessoa. Mas não é possível dizer que a sala de estar é um lugar de aconchego para o passarinho, já que, afinal de contas, ele precisa retornar para o lado de fora, para a natureza. Então, não pode ser a nossa resposta. Então, olha só, bonitos, é correto deduzir, né? Voltando aqui, letra B vai dizer o seguinte, o narrador não tem acesso visual à cena descrita na crônica. Poxa, professora, mas como é que o narrador está narrando algo que ele não tem acesso? Bonitos, lembrem que a nossa história começa com um telefonema. Então, existe uma pessoa que está vendo apenas onde ela está em casa e depois, provavelmente, recebeu outra ligação e alguém contou o que aconteceu. E aí, nós, como pessoas, como escritores, temos o direito, a liberdade, a vontade de narrar isso que aconteceu. Podemos colocar a nossa perspectiva ou a perspectiva do outro. Então, a nossa narradora não está na cena. Porque ela conta sobre um telefonema com a amiga dela. Por isso que a alternativa correta vai ser a letra B. Agora, como que nós podemos chegar a essa dedução? Lembrem que eu falei sobre a questão de informações que nos levam a chegar a uma conclusão. Então, olha só, nós temos dois trechos especiais, início do primeiro parágrafo e o finalzinho do segundo, que nós vamos fazer essa inferência. A narração já começa. Estava minha amiga falando comigo ao telefone. Então, a situação inicial. Telefonema. Elas não estão próximas. Ei, senão, quando entra ali pela sala dentro, um passarinho vai narrando. Vamos para o segundo parágrafo e vai dizer o seguinte. Ela sabia que qualquer movimento súbito seu e o sabiá se assustaria quase mortalmente. Desligou o telefone. Então, desligou o telefone já no segundo parágrafo e depois vem toda a narração do que aconteceu com a amiga, o que foi necessário fazer para induzir que o passarinho chegasse até a janela. Então, tudo isso acontece longe dos olhos da narradora. Depois, ela recebe um telefonema, também podemos chegar a essa inferência, em que a amiga volta a conversar e conta o que ocorreu. E essa pessoa que estava ao telefone resolve narrar e nos passar essa linda história, certo? Então, por isso é a letra B de brasileirão, a B de bola. Por isso, na interpretação, fiquem atentos a essas questões que cobram a ideia de inferência, de dedução, porque isso é informação implícita, bonitos. Lembre que informação implícita é aquela que não está escrita claramente no texto, mas que nós conseguimos fazer uma linha de raciocínio para chegar à conclusão. Foi o que nós fizemos aqui com estes parágrafos, certo? Tranquilo até aí? Então, olha só, aquele lembrete bacana. Já deixou o seu curtir aqui no vídeo? Não? Então, hora de fazer isso. Já ativa as notificações para você receber sempre as novidades do curso do professor Daniel Pereira. Seja para as aulas, para as revisões, para o curso específico, para você ser aprovado no concurso do Colégio Militar. É claro que você já vai ter aprovação esse ano, mas ano que vem você pode ter um irmão mais novo, um amigo, um vizinho, e você já tem salvo aí informações. E claro, né? Ao longo do ano, estudar matemática com o professor Daniel Pereira aqui no canal. Então, já deixa aí o seu curtir e ativa as notificações. Porque agora, preparados? Vamos à nossa segunda questão. Temos agora uma questão do Colégio Militar de Recife, que diz o seguinte. Releia este trecho. Como educador, ele viu nos jogos a oportunidade para que os povos desenvolvessem valores, que poderiam ser aplicados não somente ao esporte, mas à educação e à sociedade. Vejam que é um trecho, tá? E neste caso, é uma questão específica sobre o trecho. Então, não há necessidade de lermos todo o texto neste momento aqui da revisão. É claro que no momento da prova do Colégio Militar, vocês precisam sempre ler o texto completo, porque vocês têm geralmente, no mínimo, três até oito questões do mesmo texto. E claro, ao longo da prova, diferentes textos. Diferentes textos. A partir deste enunciado, desse trecho, que já tem algo aqui destacado, vem o enunciado. Marca alternativa em que a expressão destacada possui o mesmo sentido dos termos em negrito, considerando as devidas alterações gramaticais para a manutenção da coesão textual. Ou seja, esse trecho vai ser reescrito com outras possibilidades de início, com algumas mudanças, provavelmente, em relação ao tempo verbal, mas temos que achar uma alternativa que mantém o significado. Então, o que a gente tem que entender primeiro? O que significa esse como educador no nosso trecho? O que eu quero que vocês lembrem? Como é uma conjunção, que pode indicar diferentes circunstâncias. Então, eu posso ter ideias, valores semânticos diferentes. Como que eu faço para descobrir qual é aqui no texto? Vamos lá. Então, primeiro, relembrar que sentidos são esses. A conjunção, lembrem que ela tem a função de unir as frases e formar a coesão do texto. Nessa união, o como passa a diferentes circunstâncias. Então, olha só, uma circunstância básica, que é o que nós primeiro lembramos, é comparação. O como compara dois seres, uma característica de dois seres. Então, olha só essa frase. A menina é esperta como a irmã. Eu tenho o sujeito, opa, menina e irmã. Sujeito, menina, o objeto, irmã, o predicativo. E são duas pessoas, dois seres, certo? E depois eu tenho aqui a característica, que é esperta. Então, quando eu digo que uma pessoa é esperta como a outra, eu estou comparando. Muito bem. Causa, motivo, razão, deu um fato a acontecer, também vou utilizar como um como. Ele geralmente vai estar no início da frase, tá? E para vocês terem certeza, eu posso substituir por outras conjunções ou locuções que são causais. Então, olha só esse exemplo. Como estava doente, faltou a aula. Observem que aqui eu não tenho dois seres, então eu já não posso comparar. E lembrem que a oração que tem a conjunção, nós vamos chamá-la de subordinada. Então, ela representa a circunstância em relação ao verbo da outra oração. Então, se eu pegar essa oração aqui, faltou a aula, eu posso me perguntar, por que faltou a aula? Então, a resposta disso vai trazer para vocês um motivo, uma razão. Por isso, sentido de causa. Olha só se eu inverter, faltou a aula, por que estava doente? Ah, então indica causa. Mas ainda eu tenho a circunstância de conformidade, né? Que é fazer algo conforme uma orientação específica. Que pode ser de um edital, do professor, aqui do vídeo mesmo. Então, olha a frase, marque um X, como pede nas instruções. Então, lembra a primeira página lá da prova de vocês, né? Vem instruções. Abra a prova, confira o número de páginas, marque um X, etc. Então, eu poderia substituir esse como por conforme. Marque um X, conforme pede nas instruções. E aí, eu tenho certeza que é conformidade. Ainda, ó, eu não tenho dois seres, nenhuma característica. Então, não tem como ser comparação. Até aí, tranquilo? Então, agora nós vamos voltar para o trecho. Como educador, ele viu nos jogos a oportunidade para que os povos desenvolvessem valores. Vejam que eu tenho educador, mas eu não tenho outro ser. O ele aqui retoma educador. O educador, jogos não é uma pessoa, povos é, mas eu não tenho uma relação de. O educador é como os povos. Então, não é comparação. Neste caso aqui, eu também não tenho uma ordem. Eu não posso dizer conforme o educador, ele viu nos jogos, né? Faça isso. Agora, olha só. A gente pode perguntar, né? Por que ele viu isso? Por que ele viu nos jogos essa oportunidade? Por que ele é educador? Por ser educador, ele percebeu algo. Então, bonitos, no nosso enunciado, nós temos uma causa, certo? O trecho do enunciado traz uma causa, um motivo, uma razão. Então, o primeiro trabalho de vocês para acertar a questão é justamente compreender o sentido do trecho. Descobrimos. Agora, vamos às alternativas. A letra A diz o seguinte, embora fosse educador, ele viu nos jogos a oportunidade. Embora, bonitos, é uma conjunção que passa a ideia de concessão. Ainda que seja educador, ele fez tal coisa, mas essa coisa não vai modificar em relação a ele ser educador. Então, concessão é diferente de concessão. Não pode ser a nossa resposta. A próxima opção é uma reescrita que vai dizer o seguinte, assim que se tornasse um educador, ele veria nos jogos a oportunidade para que os povos desenvolvessem valores. Assim que se tornasse um educador, assim que se tornasse um educador, olha só o assim que e o verbo ainda se tornarem. Então, ele ainda não é um educador. Então, esse assim que vai dar a ideia de tempo. Não pode ser a nossa resposta também. Se fosse um educador, ele veria nos jogos a oportunidade. Olha só a diferença semântica que fica com essa conjunção e com esse verbo, se fosse. Então, ele nem é educador. Isso, bonitos, vai indicar para vocês uma condição. Caso fosse educador, se ele fosse, conseguiria fazer isso. Já a nossa letra E vai dizer o seguinte, quando for um educador, ele verá nos jogos. Olha aqui, de novo, a ideia temporal, bonitos. Quando for, ele ainda não é, está estudando. Então, de novo, não dá ideia de causa. E aí, chegamos à nossa alternativa. Olha só o que diz a letra B. Uma vez que era educador, ele viu nos jogos. Observem que aqui nós conseguimos colocar uma outra locução que dá a ideia de causa. E ainda, vejam que o ele viu permaneceu o tempo verbal, porque ele já é educador. Então, por ser educador, uma vez que era educador, porque é educador, ele viu essa oportunidade. Vamos ficar com a letra B de bola novamente. Olha aí. E retomando aqui para vocês, a justificativa das outras alternativas não serem a resposta correta. Nesse tipo de questão, eu sugiro que vocês façam realmente isso. Analisem alternativa por alternativa. Mesmo que já chegasse aqui na B, ah, tenho certeza que é causa. Leiam todas as alternativas. Lembrem que vocês têm tempo para fazer a prova. E aproveitem esse tempo, não queiram sair antes. E aproveitar o tempo é justamente ter certeza de qual é a alternativa correta. E façam isso, tá? Marquem qual é a conjunção. No final da alternativa, escrevam o que ela significa. Qual é a ideia que está passando nas alternativas. Vejam que, inclusive, ficaram duas aqui repetidas, envolvendo o tempo. Para só, então, vocês, de fato, assinalarem a alternativa correta, certo? Esse é o tipo de questão que trabalha também semântica, porque são as circunstâncias das conjunções. E uma semântica específica nas conjunções. E conjunções é o que dá a ligação das partes entre o texto. Então, qualquer dúvida, retoma o parágrafo para que você tenha certeza, certo? Fechamos aí nossa segunda questão. Então, bora, aproveita esse momento. Coloca qual é a sua dúvida aqui nos comentários. De onde você está nos assistindo, nos acompanhando, fazendo essa revisão. Estou curiosa, pode colocar por aqui, certo? Que vamos responder todas as dúvidas de vocês. E olha só a nossa terceira questão. Então, vamos adentrar um pouquinho agora na gramática? Bora lá, porque classes gramaticais sempre é cobrado na prova do colégio militar. Independente da região do país. Aliás, uma curiosidade, tá? Para você lembrar. As provas são diferentes em cada colégio. Elas acontecem todas ao mesmo dia, ao mesmo horário. Para que não tenha nenhum problema em relação à aplicação. Mas a prova que você estiver fazendo em Curitiba vai ser diferente de quem estiver no Rio de Janeiro, de quem estiver em Manaus, de quem estiver em Santa Maria. E assim sucessivamente, tá bom? Mesmo assim, elas têm as suas características em comum. E uma dessas características é cobrar classes gramaticais. Então, você entender o valor semântico de uma conjunção, também é a classe gramatical. Você identificar se é um substantivo ou um adjetivo, é o trabalho com as classes gramaticais. Você identificar a conjugação do verbo Bonitos, é classe gramatical. Então, olha só o que diz aqui a nossa questão do Colégio Militar de Belo Horizonte. Então, já marca aqui o corretamente. Se o Bilu vier conosco, não pontinhos, mas sozinhos. O que acontece, Bonitos? Na nossa frase original. Vejam que nós temos um período composto, porque nós temos dois verbos. Inicia se o Bilu viesse, estaríamos. Nós temos um conteúdo aqui chamado, que é correlação verbal. Quando eu uso um tempo verbal específico, eu preciso combinar com outro tempo específico. Nós temos duplinhas de correlação verbal, certo? Então, o que eu vou cuidar? Eu tenho um C aqui no início, então isso me diz que é modo subjuntivo. E depois, se eu não tenho conjunção, eu vou para o indicativo. Qual é a diferença? Vamos relembrar aqui. Modo indicativo evidencia certezas. Então, os tempos verbais do indicativo mostram essa ação certa. Acontecendo no momento presente, que já finalizou o passado, pretérito, ou que poderá acontecer no caso dos tempos futuros. Mas são ações certas. Já o modo subjuntivo, olha só. Ele evidencia dúvidas, hipóteses. Então, algo poderia ter acontecido, ou poderá acontecer, se acontecer outro item. Então, aqui nós temos essa combinação entre subjuntivo e indicativo. Se o B.U. viesse, não estaríamos mais sozinhos. Então, se ele viesse, essa marca aqui do SSE, diz para vocês que é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Lembrem que, né, já estudamos, vocês conhecem as desinências do verbo. Então, quando nós estudamos conjugação, vocês têm essa dica de sílabas ou letras em cada tempo verbal, que já diz para vocês que tempo é esse. E aí, qual é a correlação correta? Se eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo, eu preciso conjugar com o futuro do pretérito do indicativo. Então, vejam que mantém essa ideia de pretérito com pretérito para passar a relação de dúvida, de hipótese. Ok? E aí, o nosso enunciado em si, ele trocou o tempo verbal. Se o B.U. vier conosco, não, pontinhos mais sozinhos. E se vier, tá? Essa terminação com o R, junto com a conjunção, vai nos dar o futuro do subjuntivo. Se vier, pararam, pararam, senão eu vou dar a resposta, tá? Se vier, tal coisa, né, pontinhos ali mais sozinhos. Senão eu vou entregar a resposta. Bora testar que verbo vai encaixar aqui. Vocês já lembram qual é, de fato, o tempo verbal que nós vamos usar? Se alguém já sabe, comenta aí que eu estou curiosa. Olha só, a letra A diz que vai ficar assim. Se o B.U. vier conosco, não estivemos mais sozinhos? Só na leitura já ficou estranho, né, bonitos? Nós temos aqui um pretérito imperfeito do indicativo que não vai combinar com o futuro. Então, dica número um, eu não vou combinar pretérito com o futuro, ok? Se o B.U. vier conosco, não estaríamos mais sozinhos. Ó, pretérito, outro passado, tá? Pretérito perfeito. Se o B.U. vier conosco, não estivermos mais sozinhos. Pretérito mais que perfeito. Então, de novo, o passado não tem como encaixar. Se o B.U. vier conosco, não estamos mais sozinhos. Vejam só que não dá pra combinar a ideia do futuro com o presente. É se ele vier, então é uma hipótese. Então, não posso dizer, não estamos mais sozinhos. E aí, vamos chegar à nossa alternativa correta. E agora, eu vou poder, né, falar o nome do tempo verbal pra vocês. Se o B.U. vier conosco, não estaremos mais sozinhos, tá? Por que que é essa resposta? A minha correlação verbal, vamos lembrar o que significa isso, ó. É a coerência de uma frase ou sequência de frases em relação às formas verbais. Então, qual é a nossa coerência aqui? Nós temos um verbo que está no futuro do subjuntivo. Então, eu preciso conjugar com o futuro do indicativo, tá? Futuro do presente, não estaremos mais sozinhos, certo? Por isso, a nossa resposta correta é a letra E, de especial. E claro que nessa correlação verbal, né, pegando a ideia do trecho, mantém a mesma pessoa, o mesmo número. Então, no caso, a primeira frase, Bilu, terceira pessoa do singular. E a primeira frase já estaria na primeira pessoa do plural, certo? E, de especial, bonitos. Fechamos aí nossa terceira questão. Tudo tranquilo com vocês? Estão aproveitando essa revisão? Espero que vocês guardem no coração, bonitos, essas dicas para vocês arrasarem no momento da prova, certo? Deixe aqui nos comentários a sua dúvida, qual é a sua pergunta, que já, já vamos responder tudo. E vamos à nossa próxima questão, bora lá? Olha só, vamos agora resolver uma questão do Colégio Militar de Salvador, que traz também, olha só, um trecho. Sobre as relações lógico-discursivas. Olha só essa palavra, né, essa é a expressão. Lógico, discursivas, bonitos, nada mais é do que a organização da frase, do parágrafo, para que ele tenha início, meio e fim, e o sentido que nós queremos passar. Então, para formar essas relações, nós usamos a pontuação, usamos as conjunções, usamos as correlações verbais, certo? Então, aqui pode ser uma pergunta ampla sobre todas essas relações. Vamos lá. Então, de todo esse trecho, em relação a essas relações, Qual é a correta? Então, significa que provavelmente cada alternativa vai comentar sobre um aspecto diferente dessas relações. Na letra B diz o seguinte, a palavra entretanto introduz uma consequência. Bonitos. Entretanto, mas, porém, né, é uma conjunção que marca oposição. Traz a ideia sempre de algo contrário. Então, olha só, o avião, entretanto, começa a dar saltos. Antes, com a informação, o céu está limpo, não há nenhuma nuvem. Então, entendemos que não haveria motivo para o avião precisar balançar. Entretanto, porém, mesmo com tudo isso lindo, ele balança. Então, não é uma consequência, é uma oposição. Já na letra C diz o seguinte, a palavra E estabelece uma relação de oposição entre os saltos do avião e a necessidade de pôr os cintos. Quando eu digo, o avião começa a dar saltos e temos que pôr os cintos, eu estou adicionando uma informação. Então, não estou mostrando uma oposição, tá? O E, ele marca essa ideia essencial de soma da edição. Pode ser utilizado como uma oposição? Pode. Mas aí ele vai ser marcado pelo E não, tá? O não ali deixa essa ideia da oposição. Então, não pode ser a nossa alternativa. Na letra D, vai informar que o personagem olhou pela janela após dar uma cabeçada na poltrona. Opa, após indica temporal. Mas se voltarmos lá no trecho, temos de pôr o cinto para evitar uma cabeçada na poltrona. Então, não aconteceu essa cabeçada. Então, não pode ser a nossa resposta. Na sequência, temos o seguinte. A expressão é que introduz a consequência de um narrador ter olhado pela janela. Opa, olhe pela janela, volta aqui no trecho. Olhe pela janela. É que estamos sobrevoando de perto um grande tumulto de montanhas. Isso é uma consequência ou é o motivo do avião ter balançado? O motivo de olhar pela janela, descobrir porque o avião balançou. Então, a questão é que não é uma consequência. Observem que por pedir a correta, vocês precisam sempre analisar alternativa por alternativa com o contexto do trecho que está ali para vocês. Tá bom? E aí, chegamos à nossa alternativa que vai dizer o seguinte. Utilizam-se os dois pontos para esclarecer a causa pela qual o avião começou a dar saltos. Então, vejam que quando eu já li a letra E, riscando consequência para vocês, eu falei a palavra causa, motivo, razão. Então, já que tudo começou a balançar, quem está dentro do avião pode fazer o quê? Olhar pela janela para entender alguma coisa. Já que o céu estava limpo, sem nuvens, por que balançou? Então, a nossa resposta correta vai ser a letra A de azul. Tá bom? E aí, sempre lembre aquela minha dica. Por que nós eliminamos as outras alternativas? O entretanto não traz uma consequência e sim uma oposição. A letra E, a conjunção E, não apresenta uma oposição e sim uma adição. O personagem não dá uma cabeçada, ele quer evitar. E a letra E não é consequência e motivo. E, automaticamente, por isso é a correta letra A, que apresenta, de fato, um motivo, uma razão de ter olhado pela janela. Certo? Então, vejam que aqui as relações lógico-discursivas marcam o entendimento da interpretação, do sentido do texto, a partir dos elementos gramaticais. Então, é aí que acontece a magia da língua portuguesa. Unirmos a gramática com a questão dessa relação com as classes gramaticais, as conjunções, a pontuação e assim por diante. Certo? Olha aí, bonitos. Já fechamos nossa quarta questão. Viu só como é tranquilo revisar? Agora vocês já têm o conteúdo. É só prestar atenção nessas dicas que nós estamos deixando para vocês. Então, aproveita e já se inscreve no canal do professor Daniel Pereira para que você possa acompanhar ao longo do ano diferentes conteúdos. Ah, professora, mas eu já vou passar no Colégio Militar. E, bonito, mas lá dentro tem que estudar também. Você não vai seguir estudando todas as disciplinas? Então, já fica conosco aqui no canal para que você se dê bem no Colégio Militar depois também. Certo? Então, bora lá para a nossa última questão. Bom, bonitos, nessa aqui em especial selecionei um texto para vocês que traz linguagem mista, justamente para que possamos comentar sobre isso. O que é essa mista mesmo, professor? Bora lá. Significa que nós temos imagens e nós temos palavras, texto, escrita. Então, a linguagem mista, ela tem o verbal e o não verbal, certo? E aí, para a interpretação completa, qual é a dica? Lembrem que as imagens estão ali para compor a narrativa. Nesse caso, como é uma tirinha, compor a narrativa. Vocês podem ter uma campanha publicitária e um cartaz. Vai compor a informação que quer passar naquele cartaz. E aí, o que isso significa? Que nós precisamos prestar atenção em como essas imagens são trabalhadas. Ou seja, no nosso caso aqui, por ser narrativo, cuidem que a cada quadrinho a expressão do corpo e do rosto do nosso personagem modifica. Isso vai estar de acordo com a fala e vai trazer informações para vocês. Vamos à fala do nosso sapinho aqui. Eu sou o Ranzinza e esse é meu estado de espírito e esse meu estado de espírito se deve aos humanos. Então, olha só, sou o Ranzinza e ele já está com a carinha de bravo. E aí, vem a explicação. Primeiro, uma princesa matosquela encafifou de que, se me beijando, teria um marido. Como podem ver, não deu certo. Mas, a baba daquela encalhada me deu o dom da fala. Olha aí, bonitos. Então, ele inicia falando que é Ranzinza em função dos humanos. Aí, nós entendemos. Ele explica por que ele fica Ranzinza. Uma princesa resolveu que, beijando, ele ia transformar num príncipe e num marido. Não deu certo. É o que ele diz. Mas, olha, a carinha de satisfação não deu certo. Por que satisfação, professora? Com a baba da princesa, ele ganhou o poder da fala. Então, um sapo que fala. Não virou príncipe, mas ganhou a fala. Então, vejam que a mudança da imagem corresponde ao que ele está falando. Certo? Vamos, então, conferir. No contexto em que estão empregadas, as palavras Ranzinza, primeiro quadrinho, Matuskellen, Kafifou, segundo quadrinho, significam respectivamente. Olha que bacana o nosso exercício. Ele é de interpretação e ele traz o pedido direto sobre significação de palavras. Então, aqui, para você se dar bem no exercício, uma dica é tentar pensar em sinônimos. Mas, professora, se eu não conheço a palavra, como é que eu vou pensar em sinônimos? Aí, bonitos, lembrem que a gente conversou hoje já sobre inferências? Exatamente. Vocês precisam compreender pelo contexto da fala. Então, por exemplo, eu sou o Ranzinza. Como é uma pessoa Ranzinza? Olha a cara, né? Ele é bravo. Ele não gosta de que se intrometam. Depois, primeiro uma princesa Matuskela. Encafifou em tal coisa. O encafifar, insistir, quer fazer aquilo ali. Então, percebe que pelo conteúdo em si, da fala, eu consigo já entender algumas características, certo? E aí, precisamos achar quais palavras vão nos dar a resposta correta. Está dizendo que Ranzinza é irritadiço. Posso ter irritação, mas talvez, né? Matuskela como feia, não necessariamente. E encafifou como pensou. Não tem como, porque o encafifar vai lá e faz, tá? Então, esse pensou aqui, não tem nada a ver com conceito. E o feio ainda não é possível comprovar. Diz que ele é implicante. No caso, Ranzinza, que é o sapa. Que ela é bagunceira. Não tem nada relacionado à bagunça aqui. E que a princesa declarou. Encafifar é insistir. Então, não é uma declaração. Vai dizer que ele é rabugento. Hum, esse nome não bacana para Ranzinza. Que ela é rica. Bonitos? Não tem nada a ver com o contexto, né? Até porque ela quer o marido. E que encafifou e contrariou. Se ela contrariasse, tudo bem, né? Ele não quer o beijo, mas o sapo ainda não falava. Então, na ideia da princesa, é só pegar, beijar e vai se transformar. Então, encafifar não tem como dizer que é contrariou. Ela não contraria o sapo. Ela quer fazer o que ela pensa que vai acontecer. Eu sei que cinza lembra, às vezes, tristeza. Mas não tem nada a ver com rabugento, com Ranzinza. A doidada, não tem comprovação sobre isso. E que encafifou, ela se envergonhou, também não. Vamos entender as nossas palavras mágicas, né? Ó, rabugento ou irritadiço. Aí sim, né? Aquela princesa mastusquela, tá? Maluca, doida. Como é que ela sai beijando animais? Um saspo. Um sapo, perdão. E cismou é um sinônimo, né? Bem, encafifou, insistir, cismou, quer fazer aquilo ali. Aí, bonitos, chegamos à nossa alternativa correta, tá? A letra A da azul. Ele está mal-humorado, ela é maluca e ela cismou em fazer aquilo ali. Chegamos aí à nossa quinta questão. Conta pra mim, foi tudo tranquilo? Aproveitaram? Tá? Espero que sim. E que vocês se saiam muito bem nessa prova. Eu sou a professora Luana Ensen. Hoje estou aqui em nome do curso do professor Daniel Pereira. E falei com vocês aí sobre língua portuguesa, revisão para a nossa prova do Colégio Militar. Espero que vocês tenham aproveitado. Desejo uma excelente prova. Tenho certeza que estão preparados. E qualquer dúvida, só deixar aqui no chat. Até uma próxima, bonitos. Tchau, tchau. 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 Tchau.